Primeiramente, boa noite a todos e todas. Quem está falando aqui é a Lorena Sanches. Sou professora de Geografia, sou mestre de Geografia e também trabalho na minha pesquisa em questão de violência. Mas hoje eu vou estar aqui apenas como mediadora desse processo, desse tema tão interessante, tão importante na qual nós iremos trabalhar hoje. E só para fazer uma abertura sobre a nossa temática, hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão do feminicídio, mais especificamente o feminicídio na cidade de Ananideua. E nós temos algumas pessoas que têm esse domínio nesse assunto, tá bom? E inicialmente, basicamente, é somente isso, tá? Lembrando que a live está acontecendo a partir da TV Web Comunidades, a corda Ananideua. E eu, Lorena, faço parte da equipe do jornal Ananideua Debate, e agora eu vou abrir para minhas colegas se apresentarem, falarem basicamente, enfim, quem elas são, e depois a gente vai abrir com a fala da delegada Ana Falcão. Tudo bem? É um prazer e honra de vir a participar dessa live. Eu sou a delegada Ana Falcão, idealizadora do aplicativo Anjo, juntamente com a Focus, né, que abraçou a causa em construir o aplicativo. E isso tudo se deu em razão de eu ter trabalhado durante o período que eu estou na polícia, na DEAN, que hoje é DEAN Belém, né? E durante, entre uma folga e outra, eu vinha já pensando em uma ferramenta disruptiva que pudesse corroborar e ajudar essas mulheres vitimadas de violência doméstica. E aconteceu em Ananideua. Como na época, Ananideua não tinha DEAN, que hoje já tem. E também a questão das ilhas, né? As ilhas é uma dificuldade de internet funcionar. Então, eu precisava construir um aplicativo em que o alcance chegasse a essas mulheres que residiam em Ananideua. Hoje, eu sou atualmente voltada na Cidade Nova. E, a partir desse momento, lá é qualquer tipo de crime. Quando levam a um crime de violência doméstica, nós também realizamos a instauração do inquérito. E, se caso não tiver alguma delegada na DEAN, né? Porque todos os delegados, eles estão preparados para instaurar qualquer tipo de crime. Não precisa só, necessariamente, ser a delegacia especializada. E, para mim, é um prazer, né? Fazer parte dessa live hoje e tentar contribuir nas dúvidas que forem necessárias aos ouvintes da live. Boa noite a todos e todas, então, aqui no ponto, nesse momento. Queria, inicialmente, agradecer o convite feito, né? Pelo David, pela Salete, a Salete que entrou em contato comigo. Então, eu me chamo Edivânia Alves, sou professora da UFPA, da Universidade Federal do Pará. Mais especificamente do IENSE, Instituto de Educação Matemática e Científica. Mas sou historiadora e socióloga de formação. E vou estar muito feliz em estar participando aqui com a Eliana Perdigão, com a Ana Falcão, com a Rafaela, com a Lorena Sanches. Tenho certeza que esse debate vai ser interessantíssimo. E eu quero só destacar uma questão. Isso não é um debate da moda, isso não é um modismo, né? Como alguns podem pensar. Como quem está aqui nos ouvindo, quem vai nos acompanhar durante esse período aqui da live, vai ver que discutir feminicídio não é só discutir a violência em si contra a mulher. Seja ela simbólica, enfim, psicológica, violência física, mas é um tema que atravessa a sociedade de muitas maneiras. E daí a importância dele. Quero parabenizar o canal por estar promovendo esse debate tão importante aqui, Ana Nindeu. Agradeço a todos e todas que já nos ouviram. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos, a todos. Eu sou a Rafaela, sou integrante do Seman. E a convite do Anandio Debate. E viemos aqui, estou aqui representando o coletivo Mulheres de Anandio Debate. Logo mais a Salete também vai entrar e vai dar uma fala. E acho super interessante estar conversando com essas mulheres maravilhosas hoje. E com quem está assistindo a gente sobre esse tema triste, mas que precisa ser falado e enfrentado. Então, espero que vocês aproveitem o debate, mandem perguntas, comentários. E vamos falar mesmo, não vamos nos calar, porque nesse governo o que mais quer é que a gente fique calado com medo. E a gente precisa falar e enfrentar. Então, boa noite e vamos começar aí o debate. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Boa noite às colegas de mesa virtual. Eu quero agradecer muito a Salete, que me fez o convite. Eu sou ativista pelos direitos humanos das mulheres. Estive em situação de violência doméstica por aproximadamente três anos e meio. E foi o fato de, depois de denunciar e de lutar muito, ter conseguido quebrar esse ciclo, que eu me encorajei também por perceber a necessidade das mulheres, principalmente no que diz respeito à informação, que eu entrei também na luta. E estou aqui hoje para, de alguma forma e da melhor forma possível, contribuir com todas e com todos. Porque, como eu disse anteriormente, essa não é uma luta das mulheres, não é tarefa nossa apenas, mas sim é uma tarefa de toda a sociedade. Enquanto a gente não conseguir incutir isso na maioria das pessoas, a gente vai precisar ficar fazendo debates a respeito do assunto. Então, eu quero agradecer, quero desejar que a gente tenha uma boa live, que possamos dirimir o maior número de questões possíveis a respeito do assunto e que a gente tenha uma noite agradável com todos. Apesar do tema ser um pouco pesado, mas como disse uma das nossas companheiras aqui, é preciso, é necessário debater, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, em que os números do feminicídio têm aumentado de forma assustadora. É isso. Obrigada. Obrigada a todos, a todas, por terem se apresentado. Agora, a gente vai iniciar, de fato, o nosso debate, as nossas discussões sobre o tema. E nós iremos iniciar com a delegada Ana Falcão, que vai, dentre outras falas, vai nos apresentar um aplicativo que vem sendo uma proposta muito interessante em prol de, justamente, fazer essa redução do número de feminicídios. Então, Ana, fique à vontade para iniciar a sua fala, tá bom? Sobre o tema feminicídio, e também pode ser conhecido feminicídio ou feminicídio. O feminicídio ou feminicídio, ele é um termo que junta as palavras feminino e homicídio. E se refere aos assassinatos de mulheres, cuja causa é o gênero feminino da pessoa assassinada. Ele é enquadrado dentro das categorias de crimes de ódio e como ato de misoginia. O feminicídio, ele é um crime já previsto no Código Penal brasileiro. Quando nós nos deparamos, para instaurar um inquérito de feminicídio, ele é capitulado no artigo 6º, parágrafo 2º do artigo 121. Quando cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. E o feminicídio, ele foi incluído na legislação brasileira, através da lei 13.104 de 2015. Agora, a princípio, há dois tipos de feminicídio especificados. A princípio, podemos estabelecer os dois tipos de feminicídio dentro dessa lei, da lei 13.104 de 2015. Uma é do quadro da violência doméstica e a outra, misoginia e discriminação de gênero. Que podem incluir violência sexual e física. Pois, nesses casos, as mulheres são vistas como objetos. Então, dentro desse contexto que está hoje acontecendo na pandemia, principalmente. Eu me lembro dos casos de feminicídio de Ananideu. Estava na pandemia, inclusive, foi um dia que eu estive para ir na delegacia de Ananideu. Para assinar minha folha de frequência. E eu estaria de férias. Quando adentra a delegacia, a PM, informando do crime de feminicídio que aconteceu no bairro de Salvinha, perto da estrada do Maguari. E não naquele momento os colegas todos estavam ocupados em diligências. Só tinha eu no prédio. E eu, mesmo estando de férias, mesmo na condição de só ter ido assinar, eu, na mesma hora, peguei meu colete lá, no meu gabinete. Vesti meu colete. Convoquei o chefe de operação. E mais outro investigador. E se deslocamos até o local. Infelizmente, foi uma informação de um crime muito pesado. Que o filho do casal, o casal só tinha um filho. Ela era uma colaboradora de uma empresa telefônica. E estava muitas discussões e ela já não desejava mais a convivência. E ele projetou toda a cena do crime. Escondeu a faca, tem um compartimento do apartamento. Era um apartamento, não era um imóvel casa. Era um apartamento, um condomínio fechado. E ele colocou a faca escondida. E ela foi ao banheiro para tomar banho, trocar de roupa e ir para a empresa. E quando ele disse que ela estaria traindo ele. E ela disse que não queria mais tocar naquele assunto. E que ia se separar, que não dava mais. Ele esperou ela entrar ao banheiro. E deu comida para o filho, para o casal, que estava na cozinha. E depois ele jogou o brinquedo da criança. E ao jogar o brinquedo da criança, ele disse que tinha caído. E que ele ia buscar. A criança sai do apartamento. Desce, vai buscar. É este momento que ele ceifa a vida dela. Abre a porta do banheiro. Ela estava completamente despida. E desfere as vários golpes de arma branca. A faca. Ela pedia, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Você vai morrer. Você vai morrer. E estas eram as frases porque o vizinho, as vizinhas ouviram. Ele falava alto. Eu não tinha como me escutar. E a cena do crime foi toda preservada. Mas, lamentavelmente, infelizmente, eu não consegui chegar a tempo. Não consegui chegar a tempo. Desde que eu trabalho como delegada da mulher, que fui em interiores. Fui delegada da mulher de vários interiores. Principalmente, comecei onde tinha delegacia da mulher, que na época não era a DEAN. Era a DC5. E depois passou, então, a nomenclatura DEAN. Aí, eu, a partir de então, fui convidada para fazer parte da DEAN Belém. E lá me deu a ideia de começar a construir um aplicativo para tentar combater em tempo real Tudo isso que a gente leva um tempo até eles terem comunicado pelos números do CIOPE. E depois do CIOPE envia para a VTR. A VTR se desloca até o local. E lá administra o que está levantando. Se é lesão corporal, se foi já um feminicídio, se foi a dias de fato, enfim. E levam para a delegacia hoje, que é a especializada, que é as DEANs. A DEAN Anideu, DEAN Belém e DEAN Marituba. Salvo engano, parece-me que já está funcionando o DEAN também, Marituba. O efetivo hoje, ele é parco das delegacias. Até por causa da pandemia. Muitos colegas que trabalham, estavam apresentando as comorbidades, tiveram que se afastar. Eu sou uma delas, que tive que, infelizmente, me sentir impotente, porque apresento comorbidades que poderiam me trazer a contrair, no caso, o corona. Desde esse período todo, eu não contraí, eu só trabalho hoje com home office, fazendo inquéritos e despachando para a delegacia. Só não posso atender fisicamente. E o aplicativo Anjo, ele foi uma idealização. E eu não teria como construir esse aplicativo para salvar uma mulher em tempo real. E a iniciativa foi porque nós, durante o tempo todo, a gente circula com um instrumento disruptivo 24 horas. E aí eu fiquei pensando, se nós usamos para baixar música, usamos para Netflix, vários outros aplicativos, por que não um para salvar a vida das mulheres? Aí foi, então, que começou essa caminhada. O aplicativo ficou... Eu conversei com o Rafael, que é o proprietário da empresa Fox, e nós fomos apresentados, ele não é do Pará, ele é do Paraná, e me falou que ele teria um aplicativo, que o que eu queria já estaria quase que pronto. Ele disse, mas eu não tenho como pagar, né? Eu queria saber se isso é muito caro. Ele disse, isso é muito caro, mas a empresa Focus, com a experiência profissional que a senhora tem, nós vamos abraçar a sua causa. E quando ele estiver pronto, ele vai ser gratuito para usar. Eu só fiquei muito feliz, né? Que a minha ideia pudesse ser utilizada com um custo zero para as mulheres. Até mesmo a... Que eu pretendo, na caminhada, é que a mulher, mesmo sem ter um pacote de internet, ela possa utilizar gratuitamente. Ela baixa nas lojas que estejam disponíveis, que é o pré-histórico, e ao baixar ela vai fazer um pré-cadastro. Este pré-cadastro, ao ser preenchido, esse cadastro, já vai ficar armazenado, e quando ela se deparar com a ameaça do crime de violência doméstica, ela vai acionar o botão do alerta, e o alerta vai para uma central, então eu preciso de uma central, para que a central dali dê o comando para o policial que estiver na VTR, e possa ser transmitido para esse policial em tempo real, onde aquela localização da mulher, e em que posição. Aí nós avançamos, eu já avancei junto com eles, nós avançamos, o Cabral avançou fazendo a construção do Anjo Coppe, que é uma outra plataforma. O Anjo Coppe é saber em que posição aquela mulher está no imóvel, e também dar uma segurança para os servidores da segurança pública. O que seria isso? Quando ela acionar, o evento está acontecendo na residência, mas tem vários compartimentos, pode ser na garagem, pode ser na sala, pode ser num quarto, pode ser no fundo do quintal, e justamente a localização para o policial é para saber em que parte do imóvel está a posição daquela vítima. E que também na abordagem, a gente não seja surpreendido que aquele homem possa estar com a arma de fogo, e a gente entra pela sala, a entrada da residência, e eles estão lá no fundo do quintal. Só o fato de já ingressar, já vai, ele pode disparar e em seguida se suicidar. Em alguns casos acontece isso, em outros não. Então, a localização de saber em que, por isso eu não sei se alguém assistiu uma live que eu apresentei, a tela, eu fiz um teste de simulação, que as deputadas da bancada feminina da LEPA queriam ver isso de perto, e quem se lhe predispôs foi a deputada Marinot, que quis ver de perto como tudo isso acontecia, e nós conseguimos ver as várias posições. Eu convidei a Eliana, né, para fazer parte também, mas infelizmente a Eliana, a gente não conseguia, porque ela estava na rua, e eu achava que seria muito arriscado, eu não, eu não, eu preservo sempre a vida. E a Eliana queria, a Eliana Perdigão, queria participar também desse teste de simulação, mas não foi possível. E também mais uma outra pessoa que nós conseguimos. Então, foi só, eram três pessoas que eu escolhi, em lugares bem distintos, uma em Mosqueiro, uma em Sombraes, e a Eliana, que seria Ana Lindeua. Olha para ver, né, a escolha minha de tentar dizer que o anjo chegaria nesses pontos. Então, eu simulei a VTR, como uma VTR estivesse no Mosqueiro, recepcionando esse sinal de alerta, a outra em Ana Lindeua, e a outra lá em Sombraes. E deu certo, né, foi muito, foi muito proveitoso os resultados das telas, e que eu gostaria de mostrar como funciona, como vai funcionar, né, o aplicativo Anjo, que teve a causa abraçada, e os donos do código fonte é a Focus, a empresa Focus, e tem o Anjo e o Anjo Cop. O Anjo Cop é o policial, que vai ter o controle através da central, que vai repassar, e o Anjo vai ser para as vítimas. E também já estamos pensando, esse aplicativo é uma plataforma dentro do CIV. CIV já é um programa já montado, já tem, e eu seria mais uma plataforma para ajudar, dentre outras, tem do Propaz, não lembro todos eles, os nomes dos outros aplicativos, e, digamos, quando a pessoa acessasse o CIV, o CIV, ele teria um cardápio de várias outras plataformas, e a mulher que precisasse daquela plataforma, o que ela oferece em atendimento, ela teria para acionar no seu celular. A proposta é também de colocar o aplicativo, mesmo ela não tendo um pacote gratuito, e uma pergunta que também já me fizeram, se isto vai ser só para Belém, se vai ser só para Ananindewa, ou Belém, Ananindewa, não. Se tiver uma mulher vítima de violência doméstica em Anajás, onde eu fui delegada, onde eu sei a dificuldade que é Marajoara passa, respeito muito aquela terra, oeste do Pará, Itaituba, Anapu, novo repartimento, Rurópolis, eu passei por muitos lugares, e foi toda essa minha experiência que eu vim. sobre tudo isso, eu comecei nessa caminhada do aplicativo, para que a gente chegasse aonde nós estamos agora, com esse resultado. e lá em Anajás, a central daqui receberia o chamado de alerta, mesmo ela estando lá em Anajás, a mulher vítima é lá em Anajás, ela iria acionar a central em Belém, por isso eu preciso dessa central, a central é de suma importância, a Secretaria de Segurança Pública, nesse ponto, o que a gente precisa é a central, o anjo só funciona se tiver central, aí o CIOPE, no caso como hoje o Pará, o CIOPE recepcionaria esse sinal, de lá eles mandariam para o comando que tiver da PM em Anajás, Anajás recepcionaria essa informação e pegaria a condução de buscar o agressor e levar para a delegacia, as delegacias do interior elas não têm delegacias especializadas, os delegados do interior eles são clínicos gerais, eles fazem todos os crimes, a instauração dos inquéritos são todos, são vários crimes, e quando eu fiz o teste de simulação, que agora há pouco eu li aqui Mosqueiro, eu fiz em Mosqueiro, eu estava em Mosqueiro e a outra pessoa que se predispôs ao teste morava também em Mosqueiro, de lá, depois um outro em São Brás e aí que era que eu queria a Eliana que seria a Nanideu, então foram pontos, e Mosqueiro um dos bairros com muita dificuldade de pegar a internet, o bairro do Maracajá, mesmo assim fiquei tão feliz que consegui achar o sinal, então eu gosto de ir aonde é tudo difícil, porque aonde é tudo fácil não vou conseguir ter bons resultados, e com essas dificuldades e foi por isso que eu fui mais audaciosa e voltando a que a Nanideu às ilhas, eu também gostaria de fazer as simulações das ilhas, porque as ilhas é justamente já prevendo o Marajó, as dificuldades que o Marajó tem, as zonas rurais que hoje o Pará tem, é uma extensão territorial muito grande, então a intenção é essa, é ser arrebatadora, o aplicativo Anjo, o objetivo dele é ser arrebatador, ele alcançar o maior número possível de linkada de mulheres que possam ser socorridas em tempo hábil, eu vou falar desse aplicativo, eu sempre me comovo, eu doei muitas horas do meu dia de trabalho pensando dia após dia como salvar uma mulher vítima de violência doméstica, e hoje vocês não sabem o quanto eu almejo saber que se isto realmente funcionar, se o aplicativo Anjo conseguir funcionar, que o meu papel de policial do estado do Pará, eu consegui trazer o que mais todos clamam, segurança pública, eu tenho muito a agradecer a Focus, ao Rafael, que é o proprietário, e ao Cabral, que também abraçaram essa causa junto comigo como idealizadora e que o aplicativo Anjo veio para somar e manter a vida. Eu vou demonstrar o aplicativo para que possam entender. eu vou demonstrar ele as telas, o vídeo que tem a música, também a época teve não só essa, essa já era do Anjo, mas uma cantora paraense, Jaqueline Escafuto, que também doou uma música, mas tem a música do Anjo mesmo. Eu vou, tem duas opções, se for o caso, de conhecerem. Jaqueline Escafuto, ela doou uma música e que no final eu também vou demonstrar. Você vai mostrar agora, fazer a demonstração agora, ou não é? Sim, sim. 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 Um momento. Quando o aplicativo ao ser baixado, ela vai apresentar o cadastro, ela vai preencher esse cadastro, se ela também tiver todos os dados do cônjuge, ela preenche, também, e isso tudo já vai para a central. Quando ela já estiver cadastrada e precisar de acionamento do socorro, esta é a tela, aqui é o sinal do alerta ou do socorro, ou algumas vão falar botão do pânico, né? Eu já não gosto muito desse nome, mas eu digo mais o alerta, né? O alerta vai para central. Aqui seria a tela da central no CO. Logo em seguida, ela está no ambiente e tem esse microfone que vai captar tudo que estiver acontecendo naquele ambiente. Então, se ele fizer as ofensas à moral, ao bater, o estampido de revólver, ou falar, vou te dar uma facada e começar, e aquela luta incessante naquele ambiente. Bem, aqui são os áudios, ela só precisa fazer apenas uma linkada, um alerta em seguida a voz. Ela aciona o botão e deixa, não precisa ficar apertando, é só uma vez. Aí, esse ambiente vem para cá, para a central, a central recepciona, a casa 15 segundos começa a vir tudo, todas as ofensas, tudo, tudo, até parar, ou com a morte, que não é o que o anjo pretende, o anjo pretende chegar a tempo, e neste momento a central já disparou, ela já está verificando qual é a VTR, aqui a central já visualizou, aqui é um tipo um xerifezinho, que é um emblema de polícia, já visualizou que a delegacia Y, que manda para a VTR a localização de onde está aquela vítima, esta VTR se desloca enquanto está acontecendo o evento, e nós chegamos ao local, já através do anjo copy, que ele vai saber a posição exata em que está no anjo, são essas as plataformas que vão aparecer quando forem permitidas, e apresentação do aplicativo. a música, que às vezes algumas pessoas perguntaram, mas por que música? Quer dizer que quando ela baixar vai ter a música? Não, gente, a música é só para uma apresentação, e também foi a doação, que deram, esse é o anjo. O anjo é o bom de cantor do ao ar, eu sei achando que ela é fraca, me machuca com suas coladas, sodeia se não se lançar, agora já lançar, não quiser nem montar, não bate, nem bate, não machuca e disfarça a minha história foi criticada, minha vida de vacerada, mas agora não tem anjos que tiveram do chão, me deram seu carinho, seu amor, proteção, 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 do abençoa, se for que eu se CNH ce c ou se for isso, vea, CEC f esque find que rebirth A glória de amassar Não piso e nem montar Não bate e nem mata Não machuca e desfaça Minha história foi dedicada Minha vida não acelada Mas agora Os senhores que me tiraram do chão Me deram seu carinho Seu apoio e processo Essa foi a empresa Que me abraçou a causa Porque eu não teria Como trazer Um aplicativo Uma ferramenta disruptiva Como foi Construída o aplicativo Anjo E essa É a minha demonstração Aguardo qualquer dúvida Eliana, voltou a você Obrigada De antemão eu queria muito agradecer Delegada a sua fala Foi uma fala Muito Importante Muito emocionante E principalmente É muito interessante ver Como Vem sendo desenvolvido Novas tecnologias E ver pessoas Que tem paixão pelo trabalho E paixão pelo combate A violência contra a mulher Que a gente sabe Que o Brasil É o quinto país Como é o caso Do feminicídio do mundo Então ver essa fala Enquanto mulher Além de me emocionar Me enche de esperança Para que coisas Sejam melhoradas E modificadas Mas enfim Meu papel Como mediadora E nesse momento A gente vai passar a fala Para a professora Edilônia Alves Que é professora da FPA E que também vai fazer Uma fala Nesse sentido De atrelar A questão do feminicídio E também Como ela é professora Assim como eu Vai também Falar sobre essa questão Da educação Então por favor Edilônia Fique à vontade Para fazer sua apresentação Boa noite Lorena Obrigado Obrigada a todos E todas Que nos ouvem Nesse momento Certo Eu queria também dizer Que Além de professora Da Universidade Federal Do Pará Sou moradora Aqui de Anandela Sou moradora Aqui Do bairro do Coqueiro Então É bem interessante A gente tratar Dessas temáticas Aqui Porque de modo geral São temas Que a gente Não costuma Tratar Com a nossa Vizinhança São temas Que muitas vezes Eles infelizmente Ainda continuam Limitados Circunscritos A algumas áreas Da sociedade Como por exemplo A academia Então eu queria Lembrar Queria começar Hoje A minha fala Aqui Que vai ser Bem breve Mas fazendo Um destaque Como sou professora Hoje dia 6 de agosto Se comemora o dia Dois E das profissionais Da educação Então As merendeiras Os copeiros Os serventes As serventes Os porteiros Enfim Quem cuida Da portaria Quem cuida Enfim De todos os espaços Porque quando se fala De profissional De educação A gente pensa muito Só nos professores Os meus amigos E amigas Pedagogos Pedagogas Então hoje Um feliz dia Para todos Os meus colegas Da educação Trabalhadores e Trabalhadoras Da educação Uma área Que tem sido Tanto atacada E que eu queria Destacar aqui Na minha fala Exatamente O que eu queria Organizar Minha fala Em alguns pontos E o primeiro Deles É a gente pensar Que Quando a gente Fala de feminicídio É o que Obviamente Na maioria Das vezes Não poderia Ser diferente Porque Quem me antecedeu É uma delegada Ela estava apresentando Exatamente Um mecanismo Um dispositivo Para tentar Para combater E quem sabe Evitar exatamente Esses crimes E eu quero Parabenizar O trabalho Da delegada Da Ana Que está fazendo Um trabalho Excelente Da Ana Falcão Parabenizar Ela pelo trabalho Dela Vai dizer Que a gente Precisa pensar O feminicídio Não apenas Do ponto de vista Dos seus números Obviamente Que a gente Tem que observar Ele como Um fenômeno Social O que Para além Desse combate Que é muito Importante Que é necessário Que é o combate Da legislação Que é o combate Exatamente Que os órgãos De segurança Realizam Mas veja Eles vão combater Quando a coisa Está acontecendo E a gente Precisa então Se perguntar O que é Preciso Fazer Em que áreas Nós Como sociedade E aí Essa questão Debate sobre Feminicídio Não é um debate Somente Não é algo Que interessa Apenas a nós Mulheres Mas como é que Esse feminicídio Precisa ser discutido Na sociedade Compreendido E contatido Então é preciso Que a gente Entenda que Ele é um fenômeno Social E é um fenômeno Social Que em caso Específico Da sociedade Brasileira Que é uma sociedade Que é capitalista Nós vivemos Um mundo capitalista E o Brasil Como uma sociedade Capitalista Portanto Uma sociedade De classes Onde efetivamente Nós temos aí Um elemento Que é o elemento Da desigualdade social Que é um elemento Muito forte Um elemento Que impacta Impacta a vida Real das pessoas Quer ver? Eu vou te dar Alguns exemplos Vou dar exemplos Para quem está nos ouvindo Hoje eu estava Assistindo Aquele jornal Hoje E os dados Que eram Houve uma reportagem Grande Que falava Exatamente De que Dados oficiais Dados do governo Federal De que nesse momento Nós alcançamos O maior índice A maior taxa De desemprego No país Pela primeira vez Na história Do Brasil Desde que se Se faz Que se Constata Esses números Que se organiza E insere Esses números Pela primeira vez Nós temos um número Maior de desocupados Desocupado No sentido De que a pessoa Não queira Que não faz nada Desocupado No sentido De que não está Empregado É a primeira vez Na história do Brasil Que nós temos Um número De pessoas Não empregadas Maior do que Aquelas que estão Realizando Que estão com carteira Assinada Realizando alguma Atividade Formal Isso é um número Muito grave Isso é gravíssimo O que isso tem a ver Com o feminicídio Tem tudo a ver Porque o feminicídio É um fenômeno social É um fenômeno Que conota Um conjunto De elementos Elementos Que inclusive São da violência Porque nós estamos Falando De um homem De um sujeito Seja ele Branco Ou negro Que ele Se julga No direito De tirar A vida De uma mulher É isso É disso É disso Que nós estamos Falando Feminicídio É um crime Que atinge A vida Atinge aquilo Que é mais importante Porque ora Sem vida Sem vida Não há debate De nada Se eu não tiver vida Não adianta Debater minha saúde Não adianta Debater minha segurança Minha educação A vida Ela é a primeira coisa Que nós temos Depois disso A liberdade Então Alguém que se acha No direito Um homem Que se acha No direito Seja ele rico Pobre Branco Negro Enfim Tenha ele Condições sociais Ou não Se acha no direito Pelo fato De ser homem De tirar a vida A vida E a liberdade De uma mulher Pelo fato Que seja Pela motivação Na cabeça dele Que seja Porque ela não aceita Mais Que ele Permaneça com ela Ela resolveu Por fim A relação Porque ele Enfim Acredita Que ela Que ela Tem um outro relacionamento Um relacionamento Extracurugal Qualquer que seja A motivação É muito grave Conota Exatamente Uma coisa Que é Infelizmente Tão presente Na sociedade brasileira Que são vários tipos De violência Nós somos Uma sociedade Extremamente Violenta Violência Precisa ser discutida Na nossa sociedade Então O feminicídio Não pode ser Colocado Como se fosse Um problema Familiar Um problema Que ocorre Entre quatro paredes E que portanto Só diz respeito A quem O Executou Ou a quem Sofreu A vítima Não Nós estamos Vendo que Numa sociedade Como a nossa É preciso Debater a questão Da violência Todas elas E aí Quando a gente Tem uma sociedade Que primeiro Não garante A universalidade Da educação E aí Eu não estou falando Só apenas Da matrícula O direito A ter o acesso A escola A escola básica Mas é Sobretudo A permanência Dessa criança Depois desse Adolescente Desse jovem Certo O seu direito Inclusive A educação Superior Pública Eu sou professora De uma universidade Da Universidade Federal Do Pará E sempre Defendi O fim Do vestibular Sempre Defendi O fim Dos processos De seleção Porque na minha Na minha opinião Do meu ponto de vista Todos os brasileiros E brasileiras Têm o direito De acessar A universidade Assim como Não tem o direito De acessar A educação básica Porque quando Chega lá Na educação superior As pessoas Precisam fazer seleção Então por que Eu estou falando isso Porque Começa daí Primeiro o acesso Das pessoas A educação Que também não pode Ser uma educação qualquer Veja Nós precisamos fazer Debates como esse Dentro das escolas E dentro da universidade Porque a educação Todo mundo fala isso O que vai transformar O mundo Então a educação Precisa ser Não só aquela Que discute Resumidamente Os conteúdos De química De física De matemática De língua portuguesa De língua estrangeira De história Qualquer que seja O conteúdo Precisa discutir A realidade Desse estudante A realidade Que está inserido Que ele está inserido Que a sua família Está inserido Porque muitas vezes O nosso aluno A nossa aluna Está sofrendo Essa violência Está vendo A sua mãe Apanhar Está vendo A sua mãe Sofrer ofensa Seja ela verbal Seja ela física Está certo Constrangimento O cala a boca Que você não sabe falar Você fala alto demais Então esse aluno Esse nosso aluno Muitas vezes Está na escola pública Ou mesmo na escola privada Mas eu falo da pública Porque é a grande maioria Na educação básica Ele está vivenciando Isso na casa dele E ele chega da escola E isso é como se a escola Olha Isso está silenciado Na escola Então nós precisamos Fazer um debate Precisamos rediscutir Inclusive A questão Dos currículos Do sistema Precisamos fazer esse debate Os nossos conteúdos Não podem ficar presos Apenas A preocupação De eu preciso vencer Esse conteúdo Porque principalmente No ensino médio Eu preciso levar Meu aluno Depois para a universidade Esses debates Precisam vir Precisam estar presentes Porque inclusive Nós temos Muitas vezes Até a própria professora A merendeira Servente Que está sofrendo Essa situação Aquela terceirizada Que está lá No portão Que atende o aluno Que recebe os professores Recebe os alunos Cotidianamente Está vivendo isso Mas ela chega na escola E isso não é Isso está silenciado Então é muito Muito, muito importante Que a escola E nós Como educadores Educadoras Como professores Em especial Precisamos Alterar o currículo Esse é um debate Nós precisamos fazer Uma alteração Do sistema De ensino Que ele possa Absorver Que ele possa Estar Fazendo o diálogo Entre todos aqueles Conteúdos Que são importantes Sem sobra de dúvida Mas eles precisam Estar articulados Com a realidade E a realidade Da grande maioria Da imensa maioria Dos nossos alunos E alunos É a realidade Do que? Da vida dura Muitas vezes Não ter dinheiro Para comprar o pão Esse aluno Essa aluna Vai chegar Na escola Muitas vezes Sem ter tomado Sequer café Tendo já presenciado A sua mãe Sendo Sofrendo As mais diversas Violências Então é preciso Que nós Coloquemos Dentro da escola E não somente Esse debate Do feminismo No feminicídio Ele está Dentro da universidade Mas a universidade Hoje ainda Ela está Para uma minoria Nem 20% Da sociedade brasileira Está na universidade Então as escolas Sejam elas públicas Ou privadas Elas precisam Fazer esse debate Elas precisam Discutir gênero É preciso Que nós Discutamos gênero A condição Da mulher Mas que a gente Faça o debate Sobre gênero Sobre essas diferentes Opressões de gênero Que se configuram Na nossa sociedade É preciso Que nós Façamos uma discussão Também Sobre a questão Étnico-racial Porque quando a gente Está falando de feminicídio A gente vai para os números A gente vai ver o que Que a maioria Das mulheres Que sofrem violência Das mais distintas formas Ou que são assassinadas São mulheres negras E pobres Porque a maioria Da nossa sociedade É negra e pobre Porque tem um processo Histórico Em que a escravidão Que também foi Outro fenômeno Social Outra instituição Talvez a instituição Mais importante Que marcou A história Do nosso país Não foi resolvido Então Esse debate É preciso que a gente faça Que a gente discuta Quem são essas mulheres Que estão sendo Assassinadas Em sua maioria Em sua maioria São mulheres Pobres e negras Então nós precisamos Fazer essa discussão Nós precisamos Fazer a discussão Da sexualidade Porque nós precisamos Também fazer uma discussão Com o público LGBTI Precisamos fazer essa discussão Porque nós somos O país Do mundo Que mais mata Trans Que agride Que violenta Que espanca Que acha natural Que naturaliza A violência Barbalho Contra esse público Contra esse segmento Então Hoje nós temos Uma tarefa Como educadores E educadoras Muito importante Que é combater O movimento Escola sem partido Que é um movimento Altamente ideológico Ele diz Ele advoga Que ele está Combatendo A ideologia De gênero Na escola Mas é exatamente O contrário Esse movimento É um movimento Extremamente ideológico De ultradireita É um dos movimentos Inclusive responsáveis Pela chegada Ao poder Desse homem Que está aí Que inclusive É importante Que a gente Hoje esteja Debatendo Esteja combatendo Esse movimento Escola sem partido Que vem atrapalhando E vem desconstruindo Muitos avanços Inclusive nesse campo Do currículo Dos debates Que vem sendo inseridos Foram sendo inseridos Nas últimas décadas Sobretudo Na última década Do século XX E as duas primeiras Do século XXI Isso tudo É preciso debater Porque a ideologia De gênero não existe Mas nós precisamos Debater gênero Na escola sim Nós precisamos Debater o papel Dos homens e mulheres negras Precisamos debater A questão Da sexualidade Porque a gente Vê o que Semana passada Saia uma matéria Recentemente Um homem Que se dizia Homem de bem Vejam Homem de bem Eu tenho dito o seguinte Precisamos combater Radicalmente Essa expressão Homem de bem Todos os homens de bem Aqueles que se advogam Homem de bem São impotencial Se já não são Estupradores Violadores Da condição Das mulheres Dos homossexuais Dos negros São só negadores De impostos São ultraconservadores São aqueles Que precisam Ser combatidos Então hoje Eu digo Digo mesmo Para qualquer mulher Não se aproxime Dos homens de bem Não se aproxime Combata Nós precisamos Colar Colar Uma ideia Que toda pessoa Principalmente os homens Que se dizem Homem de bem Pode ter certeza Que não presta Esse é Um machista É um misógino É um racista É um LGBTfóbico É um assassino É um estuprador Impotencial Além de que provavelmente É só negador de impostos Então Há uma semana Nós tivemos um caso De um homem Que se diz Homem de bem Lá no Maranhão Que era inclusive Pastor Evangelico E agora foi descoberto Uma rede Ele mesmo Confessou mais de 50 crimes Então Nós precisamos Debater isso na escola Por quê? Porque Exatamente Esse movimento Que é altamente ideológico Que é o Escola Sem Partido Não quer fazer esse debate Na escola Porque eles não querem Que a criança Que o adolescente Adolescente que está sendo abusado Tenha noção Tenha consciência Do abuso Que está sofrendo Então Mas pior ainda Do que o feminicídio É o abuso E a violência A exploração sexual Das nossas crianças E adolescentes Esse é o verdadeiro tabu E ele ocorre No nariz Bem debaixo da vista Da maioria de nós Então são os pais São os padrastos São o tio É o primo É o vizinho É o amigo querido Que frequenta a tua casa Por quê? Porque nós temos Uma cultura Uma cultura Que está presente Na nossa sociedade Que se espalha Na escola Por isso Nós precisamos fazer Esse debate Que se espalha Nas igrejas Que está presente Nos meios de comunicação Está certa Em que a palavra Da mulher Não tem Absolutamente Nenhum valor Em que a palavra Do homem Tem todo o valor Então esse debate Precisa ser feito Porque nós vamos Ter que usar A educação Como um motor Como um mecanismo De transformação Ora eu queria Dizer uma coisa Aqui bem interessante Olha que livrinho Interessante Olha E esse livrinho Da Shimamanda Adishi Sejamos todas feministas Ela diz uma coisa Muito interessante Aqui na página 48 Ela diz assim A cultura Porque alguns vão dizer Ah isso é uma cultura Machista É assim Como se dissesse assim É isso É assim mesmo Não tem jeito É imutável Não se pode mudar E ela diz assim A cultura não faz As pessoas As pessoas fazem A cultura Se uma humanidade Inteira De mulheres Não faz parte Da nossa cultura Então temos que mudar A nossa cultura Nós estamos aí Pessoal As portas Do dia dos pais E é preciso Que nós Façamos esse debate Muitos A grande maioria Desses que assassinaram Suas companheiras Ex-companheiras Esposas Amantes Etc Namoradas Colegas de trabalho E etc São pais No sentido biológico Produziram filho Mas na prática Não assumiram Então Essa lógica Essa coisa absurda Que nós temos Na nossa sociedade De responsabilizar Única e exclusivamente As mulheres Não só pela geração do filho Mas pelos cuidados Pela responsabilidade É de uma violência E isso é uma violência Violência não é só Quando se bate A alguém A violência Ela é sobretudo Uma construção Muitas vezes Tão Tão ali Nas entrelinhas Tão sutil Ela se faz De forma tão sutil Mas tão presente Em todos os níveis Em todas as esferas E todos os ambientes Da sociedade Que obviamente A gente tem dificuldade De combater Então Um debate Como esse aqui É importantíssimo Porque a gente Precisa colocar o dedo Na ferida A gente precisa dizer Que esse país Um país Com a profunda desigualdade Né? Ontem eu assisti A live do Ricardo Antunes Em que apenas Cinco Cinco homens Brancos Homens de bem Tá? Vamos lembrar aí Cinco homens Brancos de bem Né? Potencialmente Tutradores Assassinos Sonegadores Tá? Concentram Uma riqueza Que equivale A metade Da população brasileira Então Uma sociedade Que tem um nível De patamar De desigualdade Que portanto Reproduz Níveis de violência Que é Seja do acesso E da permanência A educação Seja de uma Qualidade de trabalho Né? Porque se eu não tenho Acesso a uma boa educação Eu não vou ter Vou sempre Sempre estar Em trabalhos E empregos Subalternizados Né? Isso Que recebem Menos Que trabalham Mais Então Que também Vai ter dificuldade Para acessar Né? São os Inempregáveis Não é isso? São os Inempregáveis Então Essas pessoas Que vão ter Dificuldade Por conta De não ter Acesso A educação Vão ter Dificuldade Em acessar O mercado De trabalho Sobre elas Já está Uma carga De violência Imensa E que aí É corroborada Com essa Estética Com essa Visão Né? Altamente Conservadora Que está Difusa Em toda Nossa Sociedade Que vai ser Que a mulher Não vale nada Então isso Cria Isso dá As condições Para que esses Homens Possam Continuar Matando Então é Muito Importante O que a gente Conseguiu O movimento Feminista Vem conseguindo Avanços Inimagináveis Quando a gente Compara Quando a gente Olha para um Século Atrás Mas é Importante Dizer E destacar Que somente A legislação Resolve A legislação Ela já Pega lá Conta Quando a Ação Ocorreu De modo Geral Ela tem Um aspecto Comitivo Nós Precisamos Construir Uma Educação Precisamos Fazer com que a escola E a universidade Tenham em primeiro lugar Como objetivo Como propósito central A construção De um novo Paradigma Humano Societal Sem isso Nós não vamos Transformar a sociedade Nós vamos continuar Daqui a dez anos A gente vai estar falando Desse tema Então é preciso Que a gente Ataque ele de frente Eu quero Eu quero Para finalizar Essa minha Primeira Primeira intervenção Aqui É É Lendo Para todas Nós Aqui É Um poema Para as mulheres Todas que nos ouvem Nesse momento especial Um poema Que é da minha Sogra Eliana Barriga Que vai estar fazendo 70 anos É isso No domingo Agora É uma grande Uma grande poeta Uma grande mulher Um grande ser humano Maravilhoso E Que Eu tenho a honra De compartilhar Muitas experiências E o poema Que está nesse Livrinho Aqui ó No Terra Mulher Ilustrado Pela minha querida Cunhada Nairama Barriga E o poema É assim Elas Todas elas Corriam Sempre Para a frente Ao comando De um Bongo Ensurdecedor A ordem Para a frente Sempre Eram proibidas Eram proibidas De decidir A lei Parir 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 E correr Sem olhar Para trás E a terra A terra Também parou E tudo A questão Jurídica Como Trouxe a delegada Uma perspectiva Social E também Demonstrando Como A sociedade Trata a mulher Como se fosse Uma coisa Como se fosse Uma espécie De não fosse Um ser humano Muitas das vezes Então agradeço Para a sua fala Parabéns Também Para a sua sogra De antemão E agora A gente vai Dar prosseguimento Para o nosso debate Que está Muito interessante Estou vendo As mensagens Aqui As perguntas Todo mundo Está concordando Com isso Eu vou passar Agora A fala Para a Rafaela Cunha Que é socióloga E também Vai fazer Tenho certeza Excelentes Contribuições Rafaela Fique à vontade Depois dessas Duas falas Queria agradecer As companheiras A gente ainda Tem a Eliana Que vai contribuir A esse debate A gente fica Refletindo Sobre o que O que 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 Temos De tanta coisa Para debater Sobre esse assunto E de mais diversos Que diversas coisas Atravessam Mas eu Gostaria de contribuir Para o debate Trazendo Uma perspectiva Do coletivo Que eu participo Que é o Semã O coletivo de Mulheres E também Uma perspectiva Como socióloga Que é a minha Formação Então Eu gostaria De iniciar Perguntando Para quem Está assistindo A gente Algo que eu falei Com as minhas Colegas Do coletivo O que Que para vocês O que Que na perspectiva De vocês Na visão Vocês acreditam Que acontece Quando uma mulher Agredida É violentada É assassinada Além do Individual Da mulher Em si Do que acontece Com a mulher O que acontece Com a sociedade Quando a gente Percebe Mais e mais Casos Como esses Relatados E vistos Acontecendo Bem de perto Ou acontecendo Longe Enfim A violência Contra a mulher Ela é um fenômeno Que acontece Em todo o mundo Mas durante A pandemia É importante A gente frisar Foram Contabilizados Mais casos De violências Contra a mulher Então eu gostaria Que vocês Dessem Uma mensagem Falando sobre isso Qual é a visão De vocês O que acontece Quando a sociedade Deixa que A violência Contra a mulher Continue Quando uma mulher Agredida É violentada É assassinada O que vocês Acham que acontece No final Eu retomo Com os comentários De vocês Mas Para começar A minha fala Eu queria Que a gente Se perguntasse Que visão A gente tem Sobre lá Sobre casa Sobre família Por que Que a gente Precisa se perguntar Sobre isso Porque Em muitos lugares A gente vem Ouvindo E comentando Muitas vezes Como se fosse O lado positivo Da pandemia Que aproximou Pessoas Que aproximou Famílias Mas O que exatamente Isso significa Na realidade Das coisas No concreto Porque De fato Há tantas coisas Que a gente só vai saber Quando Nos encontrarmos Com os nossos Colegas Ou conhecidos Que aconteceram Que estão acontecendo Que a gente Nem imagina Mas uma das coisas Que eu quero Apontar É assim Essa visão Que a gente tem De família De sempre acolhedora A Edivânia Ela traz Para o debate A Ana Trouxe Uma Como 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 Remediar Como agir Quando o problema Já está Desinstalado A Edivânia Vem E traz Para a gente Como é Que a gente A gente Trabalha Para que isso Não aconteça De forma Educativa Ela traz Essa perspectiva Da escola E outras Coisas Mas Eu gostaria De falar Sobre De uma forma Geral Como a sociedade Possibilita Que a gente Tenha Essa visão E que isso Nem sempre Foi assim A verdade A verdade Não Mas a história Ela nos Mostra E hoje Preciso dizer Que a história Ela relata Isso A partir De estudos Com essa Perspectiva Feminista Com perspectiva De mulheres Com uma outra Que não é A história Dada A história Oficial Então A história Mostra Para a gente Que por muito Tempo As mulheres Elas Elas foram Vistas Como Incapazes Que o Estado Podia tomar A frente Do seu corpo Ou seja Podia dizer O que ela pode Fazer Que propriedade O que ela faz O que ela não faz Segundo o marido E depois a família Sempre Está relacionada A essa situação De família E se tratando De Brasil Que família É essa Essa família Que a gente A gente tem Reflexo hoje É a família É uma família Burguesa Mas que vem Com os portugueses E essa família Estava ali Na casa grande E o O grande proprietário Fazendeiro Ele estava ali Com uma mulher Mas ele tinha Uma mulher Escravizada Negra Que ele podia Ter relações Sexuais com ela Podia dar Cartigo Que a mulher Que assim Ia criar os filhos Então Que família É essa Que a gente Está construindo E está legitimando Socialmente No Brasil E isso é tão importante A gente refletir Porque o governo Bolsonaro O governo Que a gente Fica Como fascista Ele traz A tona Isso Novamente Ele vem Falar sobre Família Ele se firma Nesse valor Como a Edivania Bem disse Para dizer Que é um homem De bem E quem for Homem de bem Que o siga Com esses valores De família De moral Mas essa família A gente Vem acompanhando Tem muitos casos De violência As meninas Já falaram Aqui Mas O assédio O estudo Contra as mulheres Quando elas São meninas Ainda Acontecem Com pessoas Que são conhecidas São pessoas Da família O pai Padrasto Ou tio Então O que família É essa? Que a gente Está deixando Passar isso E são dados Né? E durante a pandemia E sem ter pandemia A gente sabe Que a família Tradicional Não aceita Homossexual Não aceita Trans E essas pessoas Elas muitas vezes Estão expulsas De casa Só com a impressão Tem problemas Tem problemas psicológicos Com isso E a família Não está ali Aceitando Né? Que não aceita Lésbica Que não aceita O que não é Normal Né? Nessa família Tradicional E isso É super importante Da gente Estar discutindo Porque Quando é Que é Legitimado Que alguém Violente O outro Que alguém Agrida O outro Que nesse caso Aqui A gente está falando Sobre as mulheres Né? Quando O que Que Da onde resulta Esse ódio Esse ódio Ele significa Que eu Eu só Concordo Com o outro Com a outra pessoa Que é diferente De mim Se ela For igual Se ela Representar O que eu Acho que é certo Se ela Representar Os meus valores Porque se não Representar Historicamente A gente É legitimado A destruir A violentar Né? Isso aconteceu Com vários grupos Né? A gente Já Quando a gente Observa a história A gente vê A história dos judeus O holocausto Né? Que tudo foi possível Destruir um grupo Porque ele era Diferente Naquele momento Naquele estado Né? Naquela nação Da mesma forma Fazendo um paralelo É As mulheres Também Sofrem Com essa Mesma mentalidade Se o outro Não é igual a mim Não representa Os meus interesses Eu posso sim Violentá-lo Agredi-lo E quem sabe Excluí-lo Né? Matando Então Se a gente Tá falando Sobre violência Contra a mulher A gente tem que Falar sobre poder A gente tem que Falar sobre Quem é que tem poder O poder De decidir Pra onde vai Recurso O poder De decidir Quem é que Como que uma lei Vai entrar em cena Ou não vai Então Isso É A gente Percebe Que muda Na história Né? Que existe um grupo Específico Que tá ali Tomando a frente Dessa lei Que no caso Tá sendo representado Pelo Estado Estado brasileiro Mas também Por elites Econômicas Né? Por toda essa Força econômica Que influencia Esse sistema De leis De recursos De dinheiro De como gira A cidade Então esse grupo Como disse a Edvânia São os homens de bem São os homens Brancos Né? São os homens héteros Que historicamente É Chega Que historicamente Vem excluindo grupos E vem ocupando espaços Que são de tomada De decisão De poder Então Eu Como socióloga Né? Observo Que a sociedade De uma maneira geral Ela esconde Que aqui Que há violência Que aquilo Não existe Como se fosse naturalizado Se você senta Em qualquer lugar E ouve alguma história Eu já Eu já escutei Várias Né? Se a gente for aqui Contar os causos Que a gente escuta Em bar Em restaurante Lanchonete Enfim E se a gente Quando as pessoas Falam de violência Contra a mulher O que que geralmente Essas pessoas falam Elas dizem Que elas geralmente Começam falando Uma justificativa Né? Se a gente for ver Existem os perfis Do por que que acontece A violência Contra a mulher Algumas Acho que a Ana Que falou Sobre casos Né? De que O companheiro Ao término Do namoro E o companheiro Violenta a mulher Não é isso? Ah, porque A mulher Saiu de casa E ele não gostou Uma discordância Então Como se Justificasse Aquela violência Mas nada disso É justificável O que é justificável É porque Há uma construção Né? A gente anda Pela cidade E não vê Que a mulher Ela está presente E está ali A mulher Ela 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 Sempre está representada Como um ser Que está ali Guardadinho Ela está lá em casa Ela está me esperando Ela não está na rua Ela não está no outdoor Ela não está numa estátua Ela não é a presidenta Ela não é vereadora Ela está bem ali Deixa ela quieta Ela está bem ali É assim que a gente Representa as mulheres E quando não Né? Como as colegas disseram Ela pode estar assim No outdoor Mas ela está No outdoor Servindo A um desejo sexual A um objeto sexual Que As mulheres São livres Né? Para expor O seu corpo É estar da forma Como elas Poderem estar E quiserem estar Porém O que é aceito? Que essa mulher Seja vista Seja representada Quando a gente Está andando Na cidade Quando a gente Caminha Né? É A representação Daquela mulher É dessa forma Então o que significa isso? A mulher Ela tem um Quadradinho ali Que está disposto Para ela Né? Que ela não pode Sair daquela caixa Porque senão Ela é passiva De ser excluída Então o que a gente Vê Primeiramente É esse conflito De poder Né? Porque Para que um grupo Esteja Num poder É necessário Que ele sempre Esteja excluindo O outro Colocando o outro Como inimigo Essa é uma estratégia Né? Que o Bolsonaro Faz Fez para ganhar a eleição E continua fazendo Né? Então ele vem Ele vem à tona A falar de negro Ele vem à tona A falar de mulher Ele vem à tona A falar de homossexual Então sempre As outras pessoas Pelas suas condutas Elas são passíveis De ser excluídas De ser aniquiladas Enfim Qualquer coisa Elas são as inimigas Então isso perdura E perdura até hoje A gente tem aí Esse governo Que representa isso Ah Então A partir desse Desse contexto Né? Eu penso que A nossa live Aqui A gente está falando Sobre a luta Das mulheres E o feminicídio Então como as mulheres Podem lutar Contra isso Né? Por exemplo Na perspectiva Do coletivo Quando a gente A gente Fala sobre as atividades Que nós fazemos Nós vamos para a rua Que a gente faz Atividade cultural A gente faz Atividade da feira Mãos de mulheres Que nós fizemos Quatro edições Delas Em Ananideua Percorrendo bairros De Ananideua Periféricos Tudo isso Porque a gente Acredita Que o município A gestão municipal Concordando Né? Com essa visão Que acabei de falar De essa construção De a mulher Está assim Guardadinha ali Do lado Excluída De tudo Ela Eles Não é investido Nenhum espaço Público Para essa mulher Essa mulher Ela não tem vez Em Ananideua E assim Acredito Que em vários Outros municípios Né? Então Isso tudo Reflete Na violência Contra a mulher Porque se Se a mulher Ela não sente Ela não se sente Segura Para confiar Nas instituições Por exemplo A Ana vem E mostra pra gente Um aplicativo E mostra que ela Construiu Isso dá segurança Porque você está vendo Que é alguém Que está com o objetivo Real, né? De atuar Sobre esse tema Então O que vai ser resolvido Vai ser dentro de casa É que De alguma forma Algo que ela faça Vai reverter A violência Que ela está sendo sofrida Porque a polícia Não vai dar jeito Porque a polícia É corrupta Porque Ah, porque As pessoas não Acreditam em mim Porque não tem educação Porque eu nunca ouvi falar Porque eu nem sei Se eu posso isso Se eu tenho direito A isso Então quer dizer Quando isso é apresentado Para a mulher Que ela não Que isso não é normal Sabias que Tu pode quebrar isso? Então se a mulher Se isso não é apresentado A mulher Como é que ela Quebra esse ciclo? Né? E aí Eu volto Ao que eu perguntei No começo Porque além De todos os problemas Individuais Da mulher Dos problemas psicológicos E tudo mais Que acontece com a mulher Quando ela é violentada Porque depois disso Ela tem toda uma assistência Para poder Né? Eu acho que a Eliana Vai falar isso Como Que é uma experiência Pessoal Logo depois de mim Mas tem toda uma condição Para ela superar aquilo Eu venho aqui Trazer o seguinte E a perspectiva social Também Porque quando Uma mulher é violentada A gente O Estado Ele gasta dinheiro Com saúde Né? Porque essa mulher Ela vai ter Que ser atendida No sistema No SUS Né? Geralmente No sistema Único de saúde Que é de graça Mas tem toda uma rede Né? De atendimento A enfermagem O Estado No caso Aí o município Mas a gente está falando Eu estou falando Estado de forma geral Com o governo federal Como estadual Quando a gente fala De recurso Já que a gente Parece que para ser entendido A gente tem que colocar Nessa balança Né? Econômica Ele gasta com saúde Ele gasta com segurança pública Porque ele tem que investir Em policiamento Tem que investir Em policial Tem que investir Em aplicativo Tem que investir Em delegacia Não é isso? Ele vai ter que investir Em como essa mulher Depois vai ficar Então o Estado Ele gasta dinheiro Quando a violência Contra a mulher acontece E por que o Estado Não faz nada? Vamos dizer assim Né? Por que o Estado Não atua Em relação a isso? Que política Central A gente vê O que o Estado Faz Para Coibir Que essas coisas Aconteçam A Ana Vem aqui Ela traz Uma perspectiva Individual Ela quis Colocar isso Numa instituição Que está lidada Mas Para além das Anas Delegadas Como ela O Estado Em si A gestão Em si Como ela pensa Isso? A gente ouve Falar sobre isso Dos nossos gestores Aí eu queria Trazer essa conversa Também para a gente Cidadão Para a gente Que está Com a mão No controle social Para a gente Que está ali Todo dia Na nossa cidade Todo dia Na nossa Vizinhança Como é que A gente cobra Isso? A gente cobra Que alguém fale Sobre um caso De violência Contra mulher Como a gente cobra Isso? Ou a gente normaliza? Ah, morreu Mais uma Não deu Fizeram coletivo De imprensa Não falaram nada Sabe? Só justificaram Que ela estava Com um shortinho Que estava tudo bem Por que a gente Não cobra Que a sociedade Fale? Não, eu gostaria De ouvir O meu vereador Que eu votei O deputado O prefeito Falando sobre isso Por que a gente Não ouve Essas figuras Falando sobre Essas questões? Né? Para Por que que eu Não puxo Essa conversa Com meu vizinho No centro comunitário? Por que que eu Não puxo Lá no bar Para falar Sobre isso? Como é que a gente Se A gente vai Se silenciando E vai Silenciando Essa conversa E vai deixando Que isso Vire normal Né? Porque Às vezes É num Em algum momento Que a gente Está observando Uma situação Que está complicada Que a gente Se levanta e diz Aí não 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 é desse jeito Aí não Não trate Essa mulher Desse jeito Que talvez Essa mulher Estale E diz assim Mas por que A pessoa Falou aquilo? Ninguém nunca Falou isso Alguém Alguém Se levantar Normal Então quer dizer Os fatores Que contribuem Na trajetória Individual Da pessoa Para que ela Quebre o ciclo É necessário Que nós Né? Enquanto cidadãos Enquanto pessoas Que se solidarizam Com os outros Entendemos Que isso é um problema E que precisa De ser discutido Que a gente Precisa ir para cima Que a gente Precisa ver e falar Né? Que a gente Precisa cobrar Que a gente Precisa controlar Cadê o meu dinheiro? Por que não está Sendo investido Nisso aqui? Cadê o vereador? Por que ele só Dá a cesta básica Quando está chegando A torna da eleição? O palavreado Que E que Essa cesta básica Geralmente Vai receber Uma mulher É uma mulher Com filho Porque o homem Né? Às vezes tem vergonha De estar lá Buscando uma cesta básica Então E cadê Essas outras Aí camaradas Com camaradas Com a dívida De Ananideua Que oferece Tanto curso De artesanato Tanta coisa Por que elas Não fazem isso Como a Edvânia Estava falando Educação sexual Por que não se fala disso Por que não trazem A gente Enquanto coletivo Trouxe uma companheira Para falar de camisinha Feminina Como usa Como faz isso Como faz aquilo Etc E cadê Essas camaradas Aí Que já estão No cargo Por que elas Não trazem Porque não é De interesse Porque Elas também São as mulheres Do bem Né? Elas representam Esse bem Elas representam Essa família Então é necessário Que várias coisas Sejam quebradas Vários discursos Esse discurso De que A família É tudo igual É toda boazinha Que é legal Todo mundo Estar junto Não Tem família Que não é legal Todo mundo Porque o pai Está violentando A filha Porque ele botou O outro de fora Porque está acontecendo Um monte de situação Então a escola Não tem que pressionar Por isso Nós não temos Que pressionar Para que Ah, essa pessoa Tem que se encontrar Com a família dela Não Nós temos que ter Um sentimento Mais comunitário Mais social Outro dia Eu estava assistindo Um vídeo Sobre criança Que para educar Uma criança A gente precisa Botar Esse sentimento De comunidade De volta Que essa criança Ela tem que estar Em contato Com uma outra criança Da vizinhança dela Com um primo Fazer brincadeira Da mesma forma Se a gente não tiver Esse sentimento Comunitário Né? Entre umas Entre homens E mulheres Entre mulheres E mulheres Né? E perceber Que o outro Faz parte também Do que eu vivo Ou seja Que eu me importe Com ele, né? Ah, por que será Que isso está tão ruim Para aquela pessoa? Né? Só assim Essa chama Né? Comunitária Ela nos une E faz com que a gente Atue Com que a gente pressione Com que a gente Veja O que As meninas Estão apresentando aqui Um sistema Eficaz De segurança Pública Porque segurança Pública Tem a ver Com a educação Que foi O que a Edvânia Falou Então são várias Etapas É prevenção É atuação Quando aquilo Aconteceu É pensar A cidade No caso Aqui trazendo A Ndewa O que a Ndewa Tem Para oferecer Para essas mulheres Que estão ali No serviço Muitas vezes É É É no serviço Mesmo Que elas Ganham Que tem As suas rendas Porque a Ndewa Está falando De várias Coisas De desigualdade Também Que afeta Aquela família Como essa mulher Está ali dentro Está numa pobreza A gente está passando Por essa pandemia As pessoas Não estão saindo Ela está ali Com aquele homem Os dois Estão desempregados Como ela Ela vai Sair de casa Para fazer Essa denúncia Como é que Se faz Tudo isso Como é que Você pensa Tudo isso Com aquela Criança Que está ali Que muitas vezes É só ela Que tem que Pensar Sobre aquela Criança Por quê? Porque o município Não tem Creches Que atendam Todos Então É dever Da família A família Que se vire E aí A família Que pense Por quê? Teve filho Teve filho Agora Quem pariu Mateus Quem vale Não é esse o ditado Que falam Para a gente Para a gente Mulher E se utilizam Disso Para falar Dos nossos corpos Porque olha Se tu queres Ficar nessa vida Não vai Transar não Sem camisinha Não para De usar Anticoncepcional Tá? Não tem mais De dois filhos Não Porque a culpa É só tua Não é tu E tu que quis Então quer dizer Ninguém fala É sobre sexo Em nenhum lugar Na escola Nem de forma Saudável Falando Até como se prevenir Nem nada Aí depois É só aquela culpa Olha Aconteceu A culpa foi tua Te vira E vai lá Te resolver Então o que O coletivo O que nós Enquanto sociedade Enquanto grupo Enquanto comunidade Podemos fazer A gente tem que pressionar Para que se mude Uma estrutura Que está apresentada Para a mulher Essa mulher Precisa ver Que ela está sendo acolhida Que essa mulher Também é representada Em diversos espaços Essa mulher Precisa de uma política Forte de Estado E precisa de investimento De gestão municipal E que isso vá Para todas as áreas Educação Saúde Política Porque a gente Também quer ver Mulheres Representando mulheres Aí Na nossa gestão municipal E em todos os espaços Da política E a gente Precisa de segurança Pública Pensada Da forma como a Ana Está apresentando aqui Que acolha Que vá no problema Identifique o problema Pense sobre o problema Atue E que aquilo funcione Então São essas etapas Que a gente É a luta das mulheres É a luta Por uma sociedade Mais justa Mais equilibrada E que funcione De fato Porque o feminicídio Ele é um reflexo De tudo isso Reflete-se Quando aquela mulher Lá de Marituba Sai Para ir para a casa De uma figura Que ela nunca ouve falar Para fazer uma depilação E aí No caminho Acontece toda atrocidade Por que ela saiu? Ah Mas ela foi muito ingênua Será que ela não pensou? Não Essa pessoa Talvez Ela não Não tenha uma alternativa De vida Que possa Refletir Sobre diversos perigos Que tivesse Tão precisando De dinheiro Que ela teve Que ir E não é ela Quem é a culpada Quem é a culpada É aquela pessoa Que maquinou Todo aquele problema Aquela situação Para simplesmente Agredir Violentar E assassinar Uma mulher Então São essas Várias etapas E nós Como todos Temos que pensar Para que o feminicídio Diminua Não aconteça E a gente tem que Intervir Com a comunidade E é isso Muito obrigada Muito obrigada Pela sua fala Muito interessante Muito importante Principalmente Nessa perspectiva De como nós Vemos Até a mídia Mesmo Os jornais Vêm falando Sobre o aumento Enfim Da violência doméstica Principalmente nesse período Que estamos reclusos Então É muito interessante A tua fala Eu te agradeço Desde já Vamos passar agora A fala Para a ativista Eliana Perdigão Que vai também fazer As contribuições Aí depois Gente Como já está Com uma hora e meia Mais ou menos Porque realmente É uma temática Que acaba Tem muita coisa Para falar Como a gente Pôde perceber Nós estamos apenas As mais Debatedoras Estão apenas Apontando alguns pontos Então a gente Vai tentar Depois da fala Deliana Fazer um pouco Mais resumido Para dar tempo De se focar De responder perguntas E também Dar um tempo De concluir Para não ficar Tão Tão extenso Assim Pode ser Eliana Pode ficar à vontade Para fazer a sua fala Tá Obrigada É um prazer Novamente Estar com todos vocês Ouvir A fala De todas Que já me antecederam A gente fica feliz De ver Que temos Mulheres Eu diria Que espalhadas Pela cidade Que tem Uma visão Que a gente Que a gente Precisa A gente Precisa A gente Precisa ainda Disseminar Mais isso Mas enfim Eu gostaria De começar Falando Sobre a questão Do aumento Dos números De feminicídio Durante a pandemia Que tem sido Que tem sido Alarmante Ainda ontem Eu falava Com uma pessoa Sobre isso E eu comecei A fazer Alguns relatos De denúncias Que eu recebo De fotos De mulheres Que não tem Nem chance Eu diria De chegar A uma delegacia Porque são Casos do interior Do estado Que não tem Elas não tem Nem conhecimento Do que fazer Isso são Agravaria ainda mais Se elas pudessem Chegar Porque esses números Seriam ainda maiores Mas enfim A gente sabe Que o feminicídio Foi o único Foi o único Crime violento Que teve aumento No nosso estado Agora durante a pandemia Todos os crimes Violentos tiveram Uma redução Devido ao isolamento Mas o feminicídio Não Foi ao contrário Tivemos um aumento Assim Absurdo De mais de 100% Isso sem falar Na questão De raça Porque a gente Sabe Que Muitas Como eu já falei Um pouquinho Antes Muitas mulheres Negras Sem acesso Em alta vulnerabilidade Nem chega A ser contabilizado Então a gente Tem uma dificuldade Muito grande Na questão Da promoção De políticas públicas Para que essas mulheres Possam ter acesso A algum tipo De informação E também Possam acessar De alguma forma A essa rede De atendimento Que a gente Todo dia fala Que está disponível Para todos Quando na verdade Não é bem assim A gente sabe disso A maioria das pessoas Infelizmente Não tem acesso A essa rede De atendimento Não tem como chegar Mesmo às mulheres Que estão na periferia Por N fatores Pela questão Da informação Muitas vezes Que é É relegada A essas mulheres Muitas delas Nem sabem Que estão passando Por esse problema Nem se reconhecem Como estando Em situação De violência A gente tem Eu fiz umas anotações Aqui A questão da vida Da mulher negra Essa mulher Que como acho Que foi a A Rafaela Que falou agora A questão De que muitas vezes Essa mulher Não tem nem comida Em casa Imagina pensar Em outras Situações A gente fala Também muito Da consequência Do feminicídio Na vida Não só na sociedade Como tu perguntaste Mas na vida mesmo Das famílias E se a gente for Estender As consequências Do feminicídio Para a sociedade É algo Ainda mais grave Por isso eu falo Que é um tema Que não tem Não tem que ser visto Como apenas Uma tarefa Das mulheres Muitas coisas São deixadas Ou são Propositalmente Atribuídos a nós Como tarefas Nossas E acho que está Na hora de a gente Também Colocar para a sociedade Que as coisas Não são assim Enquanto Esses problemas Estiverem Digamos que Nas nossas costas Como se fosse Atribuição nossa Lutar Para que Encontremos soluções A gente vai continuar Precisando fazer debates Como esse O chamado Dar murro Em ponta de faca A questão Do feminicídio Uma coisa Que eu sempre Coloco E eu acho Importante Colocar aqui Também Até porque A gente está Falando da questão Do feminicídio No município De Onanindeu Que a gente sabe Que é deficiente Em muitas coisas Em políticas públicas Nesse sentido Eu coloco sempre A questão Dos filhos Do feminicídio Que é algo Uma parte Dessa violência Sofrida 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 Pelas mulheres E que a gente Não vê Debate Como se não Existisse Essa parte Você fala Da mulher Que sofre A violência Você fala Do agressor Que você quer Uma punição Para ele Que é extremamente Correto Mas a gente Não costuma Ouvir Sobre os filhos Desse casal O que acontece Com essas crianças Com esses órfãos E eles são Ainda mais numerosos Do que O número De mulheres Porque a gente Aqui na nossa região As nossas mulheres Costumam ter Ainda mais filhos Do que em outras regiões Então esse número De órfãos Que são Digamos que Aglutinados Pela questão Da violência Eles são Ainda mais numerosos E ninguém Tem pensado Neles Nós não temos Políticas públicas Nenhuma para eles Eles não são Nem vistos Então eu acho Que a gente Assim como A lei Maria da Penha Em uma das suas Últimas atualizações Colocou a questão Da obrigatoriedade De que o agressor Tenha também Um tratamento Receba Um atendimento Psicológico Enfim Eu acho Que a gente Tem que começar A pensar E nós Temos que começar A fomentar Algo Para esses Jovens Para essas Crianças Para esses Bebês A gente Ouve falar De mulheres Recentemente Agora acho que uma Semana atrás De uma ou duas Mulheres que foi Assassinada Uma tinha um Bebê de um ano A outra Inclusive Recebeu Os golpes De faca Do marido Com um bebê De um ano No colo Oito horas da manhã Então além Além de ser Um crime Cruel Imagina A crueldade Que perpassa Para a vida Dessas crianças Inocentes Sem ter como Se defender De nenhuma forma E ficando Desprovidos De toda E qualquer Sorte Seja da questão Das nossas Autoridades Ou até de nós Mesmas Porque se nós Que somos Comentadoras Desse assunto A gente não tem Essa A gente não dá Essa visibilidade Para eles Quem vai Falar deles Quem vai Propor algo Para eles Então eu gostaria De deixar Aqui registrado Essa minha fala Que é algo Que eu tenho Procurado falar Atualmente Nos lugares Onde eu vou Ano passado Eu acho Saiu um estudo Do Instituto Maria da Penha No Ceará Onde falava Que são pelo menos 2 mil órfãos Ao ano Filhos dessas mulheres Desses casais Que são acometidos Pela violência Então eu acho Que a gente tem Que começar A pensar neles A falar deles A cobrar Algum tipo De política Pública Para eles Mas antes disso A gente precisa Ter umas estatísticas A respeito deles Coisa que a gente Também não tem Que eu saiba No Brasil inteiro Então eu gostaria De pedir a vocês Ajuda Para que a gente Comece a fomentar Isso Onde a gente for Nós Nós somos poucas Infelizmente Para Que tem lutado Para Em prol Dos direitos Das mulheres Em relação A questão Da violência Eu digo poucas Quando eu faço Uma Uma analogia Com o número De mulheres Que sofrem A violência Mas Eu acho Que a gente Pode fazer A diferença Uma outra coisa Que eu coloquei Aqui É a questão Do feminicídio Na comunidade Ninguém se mete Acho que a gente Tem que começar A mudar Isso também A gente precisa Começar a se meter Não apenas se meter Como de certa forma A gente está se metendo Agora Apontando problemas E problematizando Situações Enfim Eu acho Que a gente tem Que procurar Difundir A ideia De que a gente Precisa se intrometer Na questão Da violência Antes Que chegue Aos casos De feminicídio Antes Que chegue Que culmine Com a violência Diria Que mais cruel Que é a morte Dessas mulheres Como alguém Falou aqui Também a questão De que Você não vai Fazer nada Porque no outro dia Ela vai Estar de mãos dadas Com esse agressor Não importa Eu digo Que é preferível Que a gente Veja essas mulheres De mãos dadas No outro dia Do que a gente Veja o velório Na casa delas Então essa Também é uma questão Não sei se cultural Enfim Mas eu acho Que a gente Também tem Que fomentar Muito isso Em briga De marido e mulher A gente precisa Meter a colher Sim A gente precisa Se intrometer A gente precisa Fazer algo Ainda que esteja Ligando para a polícia Porque você também Muitas vezes Não vai se expor De uma forma Que vai Colocar em risco A sua integridade Mas tem muitas coisas Que a gente pode fazer Para tentar Sanar aquela violência Naquele momento E eu acho Que a gente tem Que começar A difundir isso Onde a gente for Foi falado A questão De a gente Poder abraçar Muitos espaços Que a gente Não tem conseguido Entrar Como escolas Igrejas E vários outros locais Eu concordo Plenamente com isso Eu acho Que a escola E principalmente As igrejas Porque muitas Tem um Nos flyers Que se divulga Sempre Que o teu pastor Te diz Que é para você Somente orar E não denunciar A violência Você tem que denunciar O teu pastor E o agressor Eu não gosto De colocar pastor Porque aí você Direciona Para uma determinada Religião específica E isso talvez Possa nos criar Mais problemas Ainda De a gente Não conseguir Adentrar Esses espaços Então Eu gosto De colocar Que a gente Que se o teu líder Religioso Te orienta Dessa forma Que a gente Sabe Que a gente Procure Abarcar Essas pessoas Porque muitas Vezes a mulher Ela não denuncia Essa violência Para a família Porque tem vergonha Para uma amiga Mas ela tem A igreja dela Que ela Que ela vai Que ela confia Em alguém ali Às vezes O líder da igreja dela Seja qual for Seja católica Seja espírita Seja evangélica Seja de As religiões Afrodescendentes Então eu acho Que onde Onde quer que seja A gente tem que Procurar Estar com esses Líderes Com essas pessoas Conversando com ele Mostrando O que a gente Tem visto O que a gente Tem vivido Muitas vezes Hoje Para que a gente Possa tê-los Como parceiros E colocar Especificar Determinadas Instituições Eu acho Que só vai Prejudicar Essa nossa Possível Proximidade Com eles E a possibilidade De tê-los Como parceiros Eu acho Que eles são Parceiros Importantes Sim Porque eu sei Que existe Um grande número De mulheres Que não falam Para ninguém Mas falam Para essas pessoas Das igrejas Onde elas frequentam Então Tê-los como parceiros Eu acho Que seria Algo de grande Valia Para a gente E para elas E para elas Mais ainda Uma outra coisa Que eu coloquei Aqui A questão Da prevenção Que a Rafaela Também falou Se gasta Se gasta Se gasta Tanto Com Tentar Punir O agressor E por que não Se gasta Com a prevenção Com certeza A prevenção Sai sempre Mais barato Do que O mal Instalado Então A gente Tem Isso Perpassa Pela questão Política O fato Que a gente Poder ter Mais mulheres Nos representando Ter mais mulheres Negras Nos representando Porque são elas Que conhecem As dores Da sua comunidade Das pessoas Com quem elas Convivem Dos locais Onde elas Trabalham De onde elas Vivem E eu acho Que é importante Tê-las lá Como a Rafaela Também falou De mulheres De bem Que às vezes Não representam As outras Que enfim Não se dá Nenhuma Nenhuma Titulação Para elas Eu acho Que a gente Tem que começar A pensar nisso A questão Da Informação Eu acredito Que a informação É algo crucial Para todo mundo E para as mulheres Em situação de violência Para as mulheres Da periferia Para as mulheres Negras Para as mulheres Pobras Que a gente sabe Que são a maioria Das mulheres Que estão Em vulnerabilidade Social Econômica Financeira Enfim É essencial Por isso Que eu digo Sempre Que nós Precisamos Adentrar Maior número De espaços Os centros Comunitários Igrejas Escolas Creches Fazer rodas De conversa Nas comunidades Não importa Se são cinco Mulheres Se são dez Se são cem Elas com certeza Vão se tornar Multiplicadoras Ainda que seja Para a irmã delas Para a mãe delas Para a vizinha delas Então Eu penso Que é importante Que a gente Possa se Multiplicar Ainda que em Pequenos grupos Mas que a gente Possa estar levando Informações Para essas mulheres Para que elas Possam ser Abarcadas E abraçadas De todas as formas Porque a mulher Que está em situação De violência Como eu já estive É como se a gente Estivesse num buraco Escuro Sem fundo Sem ninguém Lá em cima Com a mão pendurada Para te pegar E quando você Sai dele A tua intenção É como a Ana Que falou E inclusive Se emocionou Geralmente acontece Isso com ela E comigo também Quando ela fala Do anjo Porque A sensação Que eu tenho É a mesma Que ela teve Quando ela Idealizou o anjo É de tentar salvar O maior número De mulheres Então Que nós Estejamos A Rafaela A Edivane A Lorena A Ana Eu E tantas outras Que a gente tem Ana Lindeu Em Belém Cleia Gomes Rosana A Márcia Jorge Tantas outras mulheres Que a gente tem Temos a Socorro Na Terra Firme A Nilva Pinheiro Que a gente Possa ser Esse braço Estendido Para dentro Desse buraco Para tirar As mulheres De lá Porque com elas Dentro daquele buraco Por mais Que as vezes Ela está tão Desesperada Que ela só vê A si mesma Porque eu Só conseguia ver A minha dor Meu filho Estava do meu lado E eu não conseguia Pensar nele De tão grande Que era o sofrimento Que eu estava passando Então Junto com essas mulheres Tem filhos Tem mãe Tem amigos Tem pais Também Então eu penso Que a gente Precisa ser Esse braço De alguma forma Seja com uma mulher Seja com duas Com três Com muitas Como pode ser O anjo Que a Ana Idealizou Com tanto amor Com tanta dedicação Com tanta intensidade É E que a gente Que você presencie Que você saiba Que você possa As vezes a mulher Só precisa do apoio Ela só precisa Que tu Digas a ela Que tu estás ali Porque a mulher Em situação de violência Ela é alguém Muito só Ela se sente Extremamente só E sozinha Ela não consegue Pedir ajuda Ela não consegue Quebrar esse ciclo Ela precisa de alguém Seja de alguém Institucional Seja de alguém Pessoal Uma pessoa Como eu Como uma de vocês Então que a gente Se coloque sempre Todos os dias Em todos os lugares Em todos os momentos Como essa pessoa Que possa ouvir Que as vezes Ela só precisa ser ouvida Para que ela se encoraje Nós não podemos Culpabilizar essa mulher Ela já é culpabilizada Ao extremo Ela já é Colocada como vítima Ao extremo Então se a gente Não souber o que dizer Não tiver o que dizer Que a gente apenas ouça Isso já é muito Para uma mulher Em situação de violência E eu digo isso Porque eu passei Eu sei o que eu estou falando Ouça apenas Ofereça o teu ombro Ofereça o teu afago Sabe A tua empatia A tua sororidade A gente fala tanto disso Mas a gente ainda não aprendeu A demonstrar empatia A demonstrar sororidade Para outra mulher Nós ainda nos temos Muito como rivais E a gente não precisa disso Eu digo sempre Uma mulher Não apaga a luz da outra Ao contrário Duas mulheres Brilhando juntas Expande essa luz Então que a gente Consiga olhar Para outra mulher Não interessa Quem ela é Se ela é preta Se ela é branca Se ela é pobre Se ela é rica Se ela te acha feia Se ela te chamou de gorda Enfim Que você olhe para ela Como uma luz Que juntando com a tua Vai se expandir E nunca como uma rival Que vai apagar o teu brilho Que vai tomar o teu espaço Que a gente possa realmente Ser a mão Que levanta outra mulher Que empodera outra mulher Era isso que eu gostaria de falar Para todos Obrigada Muito obrigada Eliana Sua fala foi extremamente pertinente Com uma de todas as As colegas As companheiras Que estão aqui Eu queria só Antes da gente começar A fazer a conclusão Até porque já estão quase Com duas horas de live Mas obviamente Tudo muito interessante Eu gostaria de falar Algumas coisas Principalmente em relação A essa questão Dessa perspectiva Da cultura do estupro É claro que tem casos Que o Felipe Incídio Ele pode acontecer De uma maneira imediata Mas normalmente Quando a gente fala De violência contra a mulher A gente digamos assim Vai tendo etapas Seja inicialmente Uma falta de respeito A mulher Viadas machistas Mulheres sendo Justificadas A depois Até mesmo essa questão Da desigualdade Do mercado de trabalho Assédio no trabalho Quem nunca Eu posso até perguntar Apenas para nós E para as pessoas Que estão nos ouvindo Quem nunca sofreu Algum tipo de assédio No seu trabalho Na sua escola Meninas sendo assediadas Por professores Então Eu acho que tudo É uma questão gradativa Abuso físico Até que chegam As questões mais Físicas Como questão de estupro A questão Da morte Então Muitas das vezes Mulheres Elas vão vivendo Aos poucos Situações de violências E vão se acostumando Entre aspas A viver Naquele cenário De violência E como se percebem Já estão em uma situação Já muito próxima Do feminicídio A gente teve ano passado O caso da Tatiana Spitzner Que foi televisionado Pelo fato de ela ter sido Agredida E nas câmeras Do prédio Onde ela morava Com o marido Estavam presentes E na imagem Aparece ela gritando Socorro Depois ela cai Ele joga Então Como é que uma mulher Grita socorro Em um prédio E ninguém vai ajudar Justamente muito Dessa perspectiva De que Enfim Na vida de marido Mulher não se mete A colher Não só não se mete Como tem que se meter A colher Denunciar E fazer se falar Porque eu acredito Que isso é extremamente Importante E essa live Que a gente está fazendo Agora Demonstra muito isso A fala de vocês Foi extremamente pertinente E a título De curiosidade Espero que essa live Ela perpasse E seja apenas O início de um debate Que é extremamente necessário Para a pessoa Se você Você conhece alguém Que está vivendo Uma situação de violência Tem o número 180 Você pode fazer uma denúncia Não precisa se identificar E é importante A gente sempre Deixar claro Essas ferramentas Assim como a da Ana Que é uma ferramenta Extremamente importante E que eu espero Que venha a se valer Que é preciso Sim quebrar Com essa cadeia De que De nós mulheres Sermos objetificadas E que isso Acaba sendo sempre Uma Digamos assim Um prelúdio O início Para formas de violências Mais brutais Não que formas Psicológicas Não sejam Mas enfim De antemão Eu já queria agradecer A todas As debatedoras E agora Eu vou dar Um espaço A gente Como já está A gente está Um tempo Um pouco apertado Eu quero Que a gente Vou deixar Para vocês concluírem E para as pessoas Que estão assistindo Nossa live E quiserem fazer Alguma pergunta Específica Para alguma Das debatedoras Ou de forma geral Seria interessante Vocês poderem mandar No chat Que já vai aparecendo aqui Que aí elas vão respondendo Pode ser Inicialmente Uma das questões Que foi levantada Foi sobre a questão Da importância Das redes sociais No sentido De falar A respeito De modos De prevenção De como As redes sociais Elas podem ser Importantes Para a prevenção Da violência Contra a mulher Só relembrando Também foi feita Uma fala Em relação A questão De esporte De que mecanismos Podem ser feitos Para tentar Quebrar Com esse ciclo Da violência Se esporte Ser interessante E as demais perguntas A gente vai deixando Para Aparecendo aqui E vocês vão Fazendo Tá bom? Vou deixar Agora A fala Para vocês Uma pergunta Lorena Quanto tempo A gente tem Só para a gente Para a gente Organizar Pergunta importante Pode falar Desculpa Falhou o áudio Eu não consegui O que você falou De Vânia Você pode repetir O tempo das falas Olha Eu acredito Que cinco minutos Será que vocês conseguem Concluir cinco minutos? Eu só estou falando isso Porque Eu sei que a gente Se empolga falando E acaba falando Mais para a live Não ficar muito extensa Já estamos com quase Duas horas Então Se vocês puderem Fazer uma conclusão Mais geral Do que vocês falarem Cinco minutos Seria perfeito Tá bom? Queria mais uma vez Agradecer ao convite Que foi feito Agradecer aqui Minhas companheiras Parceiras de luta De live Aqui A Eliana Perdião Ana Falcão Rafael Latunha A Lorena Sanches Muito interessante Quero mais uma vez Parabenizar o trabalho Da Ana Eu queria te dar uma dica Ana Queria se me Se você me permite Queria te fazer Uma sugestão Em relação Aquele material De apresentação Do aplicativo Do Anjo Tu me entendas Assim Bem tranquilamente Olha lá Porque a gente tem Que problematizar Essas coisas Uma coisa Que ficou muito Assim para mim Quando falou No aplicativo Anjo Aí aparecem Duas mulheres Brancas Bem branquinhas Inclusive Assim A gente está Numa região Afroindígena E eu acho Que seria legal No aplicativo Ter Aquelas imagens Talvez Pode ter uma mulher Branca Mas é legal Uma mulher negra Uma mulher Com uma característica Mais indígena Isso é interessante Que às vezes É uma coisa Que passa até batido Que é tudo isso Tudo é tão construído Na nossa sociedade Parece assim Que às vezes Está petrificado Que a ideia Do anjo É isso Alguém de branco Alguém branco Quer dizer Então Para problematizar Mesmo aqui Assim Mas Eu queria dizer Assim Que Um elemento Muito interessante Que Quando a gente Está falando De violência A gente está Falando de poder E a gente está Falando de democracia Numa sociedade Como a nossa A sociedade Inclusive A grande maioria Não é isso De quem exerce O poder Esse poder Instituído Inclusive Por isso que a Rafael Perguntou Por que não se previne É porque são homens Olha Vamos pegar um exemplo Bem aqui Do nosso Microcosmo Na Nindeua São 25 vereadores Só tem duas mulheres Duas Duas Sendo que Acho que Com raras exceções Nós somos a maioria Nós somos uma maioria Bem expressiva Aqui na Nindeua Nós somos 56 Vírgula Alguma coisa Quase 57% Da população Nós não conseguimos Ter essa representação Ou seja Era para lá Daqueles 25 Aí eu não vou Saber dizer Que eu sou péssima De matemática Desses 25 Nós teremos Que ter mais Da metade Não é isso? Mais da metade Dos cargos Aí Já que nós somos 57 Então nós teremos Que ter metade Mais um Pelo menos Do número De representação Feminina É claro Que não é Qualquer representação Feminina Isso também Há muitas mulheres Elas precisam Colocar na sua Plataforma Na sua fala Nos seus postes Nos seus cards Nos seus Enfim Na sua rede Trazer esse debate Então amanhã A gente vai ter aí No dia de amanhã 14 anos da lei Maria da Penha Isso Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo tem que Falar disso Nós temos que Falar disso Com a nossa Vizinha Eu tenho aqui A Dulce Já fiquei pensando Sobre isso Quando eu for Comprar pão Aqui Falar Quando eu der Bom dia Para a Marta Que está bem Aqui na frente Que eu troco Planta com ela Com a dona Graça Ali Com as minhas Vizinhas Com os meus Vizinhos Nós precisamos Problematizar Essas questões Dizer que Foram Há avanços Significativos Mas que eles Não são Suficientes E como eu disse É preciso Desconstruir Nessa cultura É preciso incidir Também nos lugares De poder É preciso incidir Nesses lugares Então assim Nós precisamos De autêntico Combater Esse aspecto Romântico Ideológico Do amor Da família Então isso Nós precisamos Discutir No nosso cotidiano De fato Todas nós Falamos aqui De formas distintas Essa ideia De família E de lar Não é alguma coisa Que está circunscrito Só a vida Minha vida Pessoal Algo que não O que acontece Na minha casa Vai ter impactos Na minha casa Obviamente Primeiramente Mas vai ter impactos Na minha vizinhança Vai ter impacto No meu bairro Na sociedade Então acho que Isso é muito importante Acho que esse é um aspecto Muito interessante Outro aspecto Eu queria Para finalizar A minha fala É isso que é Também uma violência Eu falo Tempo de violência E assim Contra nós mulheres Essa violência Ela está posta Seguramente Historicamente Mas contra os homens Existe uma lógica Que é uma lógica Do quê? De que a virilidade Como essa característica Do macho Isso nós precisamos Debater Essa desconstrução Esse papel Que passa por essa ideia De virilidade Que ela está onde? Da ideia de força Potência e dominação Então a sociedade Legitima e justifica Todos os tipos de violência Que nós citamos aqui Até essa Que é a mais extremada Que é o feminicídio Que é a violência A cessação Da vida Da liberdade Por esse aspecto Por essa consolidação De uma ideia de macho O que é o homem? Ah, o homem não chora Ah, fulano O menino tem uma fala Mais tranquila Gosta de arte Gosta de Ah, esse menino é viado Só pode ser Não é possível Não vou ter filho viado Então esse tipo de coisa Essa desconstrução Nós precisamos fazer Desses estereótipos Porque só dessa forma Nós vamos poder humanizar Humanizar os humanos Parece uma redundância Mas é isso Porque nós estamos Extremamente desumanizados Então eu queria Para finalizar mesmo A minha fala Ler novamente o poema Da minha querida Eliana Barriga Então eu termino com ele Que fala sobre isso Incide sobre essa Desconstrução do macho O choro dos homens Proibiram o choro dos homens Daquele país Que pode ser inclusive o nosso Estou fazendo esse parênteses É meu Que pode ser o nosso Quando a gente tem Inclusive na presidência Da república Um homem Que diz E daí Quando tem 50 mil mortes Todos eles ficaram Enlatados E viraram estátuas As mulheres Colheram O orvalho lágrima Dos olhos de mármore E afogaram o poder Aí amaram os seus homens Sem peias Então quero agradecer Mais uma vez Me despedir Nessa noite Agradecer a todos E todas aqui Que nos ouviram E dizer que é isso Nos humanizemos Muito obrigada Muitíssimo Obrigado Mais uma vez Edvânia Pela sua fala Pela sensibilidade Dos poemas Foram Além de muito bonitos Foram extremamente necessários Muito obrigada Quem gostaria De fazer agora A sua confusão Sim Aquela colocação De que Muitas coisas Ficam nas nossas costas Por que eu digo isso? Eu sempre recebo Vídeo Alguma coisinha referente A questão dos direitos Das mulheres De amigos Amigos homens Ah eu vi tal coisa Olha eu mandei pra Tito Que defende os direitos Das mulheres Como se isso não fosse Prerrogativo deles também Aí eu agradeço A boa educação Diz que você deve agradecer E digo a eles o seguinte Obrigada Mas você também é bem-vindo Pra Pra essa Pra defender essa causa Porque eles pensam Que não é Sabe Não tem nada a ver Com eles Porque eles não precisam Lutar por isso Fazer nada Contra essa violência Tanto que eles mandam Pra mim E ainda dizem assim Eles são tão fofos De falar isso E aí eu digo A eles Você também é bem-vindo E eles ficam Meio desarmados Porque na cabeça deles Eles não se veem Como Responsáveis Por isso E eu acho Que a gente tem que Dar essa chamada Neles Eles são importantes Nós sabemos disso Mas eles ainda não sabem Não sei por que Cargas d'água Na verdade a gente sabe Mas a gente tem que Começar a chamar mais eles Pra essa luta Pra essa caminhada Conosco Porque enquanto Nós ficarmos Levando nas costas Essa responsabilidade De debelar Violência contra a mulher A gente vai estar dando Um ponto de facas Então a gente tem que começar A colocá-los também Como responsáveis Corresponsáveis Enfim Chamá-los A responsabilização Dos seus atos E também Antes de terem Qualquer ato ruim Em relação a gente Como companheiros Como parceiros Como dá aqui o braço E vamos lá Lutar conosco Então O que eu queria deixar Era isso Pra os homens Que estejam nos ouvindo E pra nós Nossos parceiros Eu hoje sou sou Mas quem for casada Nem sempre tem um parceiro Que anda junto Nessa luta Mas vamos começar A chamar mais Eu sei que a gente Tem que ter assim Trilhões de vezes Mais de paciência Às vezes Mas vamos treinar Essa paciência Pra chamá-los Pra tê-los do nosso lado Pra fazê-los Pelo menos entender A posição deles Que eles não estão lá fora Eles têm que estar Aqui com a gente E agradecer A vocês Agradecer A parceria Agradecer Por ter tido Essa oportunidade De estar aqui Com vocês Ana Sabe que eu sou Tua fã De carteirinha Minha amiga Amo o que você fez Sempre digo Assim que Se a gente Se a gente tivesse Um monte de anos Para pensar Dessa forma Você que sempre diz Que nunca viveu A violência Pessoalmente Mas trabalha 24 horas Pensando nisso Obrigada De coração Obrigada A todos vocês Obrigada Obrigada E boa noite Para todos Muito obrigada Eliana Muito obrigada Pelas suas contribuições Agora eu vou Dar a fala Para a Rafaela Pode começar Rafaela Ai meu Deus do céu O povo quer pegar A fala dos outros Eu queria agradecer Lorena Queria agradecer A Ana Deu a debate Agradecer As meninas Do Semana Que estão acompanhando Eterlene A Salete Agradecer As que estão Participando aqui Foi grandioso Esse debate Foram falas Super interessantes E motivadoras E A vontade De gente Vamos Vamos construir algo Juntas Eu queria Só pontuar Resumindo Duas falas De companheiras Do Semana O Semana Hoje conta Com uma Poetisa Que está se descobrindo Que é a Thelma Queiroz E ela é uma mulher Que é Forte E que está aí Na sua A gente diz Terceira idade Que eu nem concordo Essa coisa De terceira idade Mas enfim E agora Ela está enviando Poemas Para concorrer Enfim Uma pessoa Que está Grandiosa No nosso coletivo E aí Eu fiz essa pergunta Que eu fiz No debate Inicialmente E ela colocou Aqui eu vou ler As falas Dela A violência Contra a mulher Começa Com a pouca estima Por si mesma A busca De viver Um grande amor O sonho De ter uma família As carências afetivas Tornam a mulher Vulnerável E sujeita A aceitar Qualquer demonstração De posse Por amor Afeto Um erro grave Que quando tentam Sair desse emaranhado De emoções É tarde demais E a Patrícia Que é a nossa Mulher do teatro Também No coletivo E ela Outra fala Ela escreveu assim Eu vou falar aqui Para vocês A mulher Ter que lutar Para conquistar Um espaço Já é uma violência Então Trago aqui Essa Compartilhando Com vocês A fala Das minhas Colegas E queria Queria Dizer Com isso Que a gente Está assistindo Muitas coisas Durante Essa pandemia Inclusive Eu fiz questão De falar Sobre a dona Thelma Porque Também É uma fala Que atingiu Eu acho Que muitas famílias Quando se disse Eu estava lendo Esses vídeos Ah não Espera aí Esse vírus Ele só Só Malho Tem que se preocupar Não Sabe A gente pode sair Tá tudo bem Como assim Tá tudo bem Tá tudo bem Então Era o que eu estava falando A gente não está Se preocupando Com os outros Porque são diversos Porque Tem Tem suas Suas Diferenças De idade De pensamento E agora Que A Eliana Vem trazer Uma fala Para a gente Super importante Que às vezes Eu até Eliana Vou te confessar Mana Essa paciência Que tu tem Eu não tenho Mas assim De pegar no bracinho Do macho E não Vamos lá Mas eu entendo Sim Sobre essa Essa Esse Que a gente tem Que fazer Ainda bem Que eu tenho Um companheiro Do meu lado Que sempre está aí Contribuindo comigo Mas eu também Entendo As mulheres Que não se sentem Convidativas A fazer isso Porque também É muito difícil Estar sendo professora Todo o tempo Dos homens E não estou sendo Paga nem reconhecida Por isso Mas assim E respondendo A Lorena Sobre As mídias Trazendo esse ponto Aqui Que foi uma pergunta Como isso contribui Por exemplo Essa live Aqui está contribuindo Espero que ela Seja vista Ou seja repassada Enfim Mas eu acredito Que a tecnologia Ela vem para ficar A gente não pode ignorar Porque ela está aí Porém Como a gente vive Num país desigual De acesso A gente vive Num país desigual De acesso à internet Plano de internet Isso é uma coisa Que não se discute Mas as pessoas Têm plano Que se limita Ao WhatsApp Por isso Que o nosso Presidentezinho E família O 0102 Eles investiram Pesado no WhatsApp Por causa disso Que é uma informação Fácil Que se divulga Que as maiores Das pessoas têm Então Eu acho Que a gente tem Que se debruçar Sobre isso O que as pessoas Têm De acesso Como é que a gente Faz Para que Essa 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 mensagem Por exemplo Essa conversa Toda que a gente Teve hoje Como a gente Reduz Ela Não intelectualmente Mas Que qualquer pessoa Tenha acesso A ela Por exemplo O WhatsApp O que a gente Poderia fazer Sobre isso Para que Isso seja Divulgado Seja viralizado Como se diz Eu acho Que as mulheres Vêm fazendo Um trabalho Maravilhoso Porque tem Muitas Que tem Perfil Instagram Facebook E é live E vem falando E vem fazendo Coisas Teatros Coisas Engraçadas Comédia Memes Que ajudam Porque de repente É uma informação Que chega em ti E diz assim Opa Isso acontece comigo Peraí Aí aquilo Vai fortalecendo São outras linguagens São outros discursos Que vão entrando Ali na tua Na tua mão No teu celular Na tua internet Então eu acho Que a mídia A gente tem que Investir mais nisso Pensar em como Essas pessoas Acessam as coisas E tentar Com que isso Chegue Apesar de ser difícil Porque tem que ser Um investimento Mesmo de tecnologia De acesso Igual Às pessoas Sobre Essa tecnologia Sobre internet Enfim Esse meio Informacional Tá Agora Dos esportes Eu acho Que o esporte Ele é Um dos caminhos Né Os caminhos Possíveis Sim Porém Por essas coisas Todas que a gente Falou Que a gente discutiu Aqui Nessas duas horas Eu acredito Que as mulheres Elas não têm Investimento necessário Por exemplo Eu acompanhei De perto Pessoas A minha prima E um primo Que estava Nessa caminhada E o quanto É diferente Por exemplo O investimento Nela Enquanto mulher Jogadora de futebol E nele Enquanto jogador De futebol Como essa da família Ainda bem Que a família No caso a minha Meu tio Ele Ok Tu quer ser Vamos lá Né Mas assim Enquanto Isso está aberto Para as mulheres Não é uma coisa Ainda pensada Porque O corpo da mulher Também se pensa Muito como algo Frágil Preservado Né Que não pode Estar sendo Que está muito Exposto No espaço Público Então eu acho sim Que é uma alternativa Mas a gente tem que reverter isso Não A mulher que joga bola A mulher que joga bola Ela quer fazer tudo isso Isso tem que ser Um investimento Municipal Estadual sim Porque é uma alternativa São alternativas de vida As pessoas se encontram No esporte Sim Por que não As mulheres Né E para finalizar Eu queria dizer Para vocês Aí Lorena Todo mundo Que está acompanhando A gente Que A gente precisa Se organizar Precisa Estar Combatendo Precisa Estar 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 Indo Para o fronte Agradecer Divânia Que é companheira Já fez Lá a manifestação E a Nanideua E outras colegas Que estão vendo a gente Então a gente precisa Fazer cada vez Mais isso Como disse a Eliana Adorei Eliana Foi falado Assim Que a gente tem que Fazer os espaços De igreja Falar com o pastor A gente foi Para o mercado Então a gente tem que Falar no mercado Enfim Em qualquer lugar Então vamos Ocupar Esses espaços Todas nós A gente não tem Que ter medo Ah porque eu não sei Falar Porque eu não sei o que Não interessa Vai e fala Vai e sorri Vai e ouve Enfim A gente tem que Estar aí Caminhando Tem que estar Na dificuldade Mas uma Outra De braços Dados E trazendo Sim Os companheiros Que querem Que estão abertos A escutar E estar do nosso lado Tá Não na nossa frente Queridos E desejar Boa noite Para vocês Rafaela Muito obrigada Pela sua fala Só fazer uma pequena Correção É que além Do Ananideu Debates A gente também Essa live Ela está sendo Produzida E foi pensada Pela TV Web Comunidades E pelo Acorda Ananideu Só para Deixar claro Que tem mais gente Integrando Essa equipe Tá bom Agora a gente Vai passar a fala Para a delegada Ana Para a gente Fazer essa conclusão Fique à vontade Delegada Eu quero agradecer A essa presença Esse convite De todas Que estão aqui Nesse debate Edivânia Ao comentário Que você Agora há pouco Como sugestão Como eu falei Eu fui a idealizadora E a empresa Focus É a proprietária Do código fonte Porque Construir um aplicativo E como eu falei Eu não teria Recursos financeiros Até porque É um custo alto E Essa empresa Abraçou a causa No tocante A questão Foi A foto O modelo Que apresenta O anjo Que ela Estende A mão Ela Ela Também é vítima De violência Doméstica Então Foi pessoas Que cederam Agora lógico A região lá É muito predominante De pessoas Brancas Paraná Mas as pessoas Sabem disso E eu também falei Porque eu sou Paraense Não parece As pessoas Até não Acredito Que eu seja Paraense Mas eu sou Paraense E realmente Pensando Na região Norte Na nossa região Sobre Essa questão De fazer A apresentação Com diversas Outras Mulheres Para que as pessoas Não se sintam Como se diz Apartadas Dessa história Do anjo Entendeu Então isso não é difícil De fazer Uma apresentação E também dentro Desse contexto De sugestão Eu também estaria Trabalhando Nas próximas lives Que fosse convidada É trazer Alguém Interprete Para inclusão social Porque às vezes Aparece uma mulher Suda e muda Que não vai Vai demorar muito Para entender O mecanismo Do passo a passo Das telas Então é necessário Que ela daqui Comece a explicar Porque aí aquela Nós vamos alcançar O universo De muitas outras mulheres Porque eu já me deparei Eu já me deparei Como delegada E ela queria falar Como foram todas as cenas E eu não conseguia Entender E com base nisso Também foi outro desafio Para mim Para estudar Libra Quer dizer É sempre Buscando salvar As mulheres Com todas as suas dificuldades Tudo que possa ajudar E não deixar De atendê-las É fazer Aí no caso Alguém já me perguntou Mas aí Doutora Como ela vai fazer O botão de alerta Para ela falar Aí eu tenho que trabalhar Para ela poder Digitar O que pelo menos aconteceu Então eu tenho que trocar Experiências O aplicativo Antes ele está Confeccionado Mas também Para a gente Adaptar As diferenças Porque vai acontecer Vai acontecer Várias outras histórias E é na minha Convivência De profissionalismo Como delegada E as mulheres Com as histórias Que cada uma Vai passar Sobre o esporte Que a Rafaela Também tocou E algum dos participantes Falou sobre o esporte A delegada Má Falcão Foi jogadora De vôlei No passado Também Ela fazia parte Do esporte E até hoje De vez em quando Como dizia assim Eu tirei um tempinho E vou jogar o vôlei Com as minhas Amigas O pessoal Da velha guarda Agora a gente Está tudo enferrujado E com a pandemia Infelizmente A gente Não se encontrou mais Também Eu sou Faixa verde De judô E karatê Mas eu Fiz Para uma defesa Que é a minha Como policial Também Que me deparava Com homens altos De violência doméstica Homens Todos preparados Para a luta marcial Enfim Eu tinha que me deparar Com um agressor Violento Então por isso Eu também Tive que ir para o esporte O esporte Ele é bem-vindo Teve um projeto Ao passado Que tem Mulheres que queriam Se defender Tinha medo Acho isso Super importante Mas Digamos Que não só A questão de defesa Mas uma leveza E o ato bonito De uma mulher Dançar Quantas não gostariam Também de fazer Dança de salão Trazer A alegria De volta Constituir A sua alegria Interior Isso é muito importante E também Nessa caminhada Quem sabe Alguém abraça Também essa causa Fica aqui Lançada Nessa live Essas mulheres Vítimas De violência doméstica Entrassem Num Quadro Né Uma proteção Para ter O FIES 100% Porque Essas mulheres Às vezes Na separação Não tem recursos E querem estudar Querem fazer uma faculdade Querem continuar a vida Sem seus companheiros E sustentar seus filhos E como pagar uma faculdade? Como ingressar? Então Fica aqui Um recado Para quem quiser abraçar Essa causa Também Que abrace Que veja Essas mulheres Que estão Que estejam Num processo De proteção E que Aquelas que queiram Galgar Uma universidade Serem as pedagogas Serem Médicos Dentistas Enfim Todas as profissões Que Elas tenham interesse Mas não Não vão ter condições De pagar E que o FIES Para elas Seja 100% E ao final Do tempo Elas venham Com certeza Depois de profissionais Que serão Efetivar Os pagamentos Junto A instituição O meu Muito obrigado Me perdoem Me desculpem Por Infelizmente Ainda não está Aí Mas o anjo É eu E são vocês Que queiram Estar Comprovetida Em salvar A vida Das mulheres Não só do norte Mas do Brasil inteiro E quem sabe Do mundo inteiro Muito obrigado Mais uma vez Eu queria agradecer A Edivânia A Ana A Rafaela A Eliana E a todas as pessoas Que estão nos acompanhando Nessas quase Duas horas e meia De live Só para finalizar Além de agradecer As falas Que foram extremamente Interessantes Lembrar a todos Que a live Ela vai ficar Assim que ela finalizar Ela será postada No Youtube Ou seja Se você Que está assistindo Teve que sair Não conseguiu acompanhar A live toda Mas tem o interesse De aprender mais Porque são falas Extremamente importantes Depois de Vai ser finalizada E vai ser repostada Nas redes sociais O TV Web Comunidades No Acorda Ananideu No Jornal Digital Ananideu Debate Tudo bem E semana que vem Na próxima quinta No dia 13 Nós teremos Uma próxima live Que será Sobre parlamento E a pandemia Onde teremos A presença De vereadores E pré-candidatos Para fazer Um debate Também importante Então é isso Agradeço a todos Que nos acompanharam Até aqui E boa noite Boa noite a todos E todas Deixa eu apresentar Novamente O pessoal está pedindo Pode ser Novo pessoal Claro Claro Fica à vontade Olha Aumenta o cartaz Da Diana Antes Esperou ler isso aí Eu não estou conseguindo Ver É Está muito próximo Feminicínio É um crime Feminicínio É um crime Covarde Muito bem Agora acho que a Ana Vai fazer uma Vai repetir a apresentação Fica à vontade Tá Eu só vou desligar a câmera Porque eu acho que Como passa vídeo Aí Fica melhor Para a reprodução Fica à vontade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL